Fala pra mim quando conversar. Entrou, né? Zeno. Chega mais, chega mais. É um NBS. E hoje nós teremos a presença da minha amiga ativista Silmara Mourão. Já trabalhamos juntos. É uma mulher que realmente tem aí uma fibra na defensoria da proteção animal. Silmara Mourão ainda não chegou nos nossos estúdios. Mas tenho certeza virá com muita garra, com muita determinação. Porque hoje tem muita novidade. Ela vai contar sobre os seus trabalhos aqui. Parece que estou ouvindo alguma coisa na porta. Opa, pelo menos parece que a Silmara chegou um pouco mais cedo hoje, né? Vamos lá. Eu quero dar uma passadinha aqui nas notícias. Até então, que o Gilberto vá até lá na porta e atenda lá. Parece que eu ouvi algum grito aí. Pode ser a Silmara. Olha só, mortes sem freio. Números de InfoSiga, Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito no Estado de São Paulo, divulgados ontem, dia 21, são preocupantes. É isso mesmo, Gilberto? Foi divulgado dia 22, na verdade. Os dados se referem a abril e revelam que praticamente dobraram os óbitos quando se compararem aos índices de 2018 com as atuais. Neste ano, morreram 24 pessoas no período de 30 dias. No passado, foram 13. Mais impressionante ainda é a quantidade de vidas que se perderam em desastres que envolveram em motos. Neste caso, triplicaram para as fatalidades se abriu de 2018. Foram quatro e agora chegam a 11. A maioria delas em razão de colisões frontais com veículos dados aí do jornal O Diário do Grande ABC. E olha, número de brasileiros que se declaram pretos crescem no país, diz o IBGE. A proporção melhor de brasileiros que se declaram pretos, grupo que com os pardos formam a população negra, de acordo com os critérios do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, foi a única que cresceu em todas as regiões do país entre 2015 e também 2018, segundo a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Continua feita pelo Instituto em pontos percentuais. O maior avanço ocorreu no Centro-Oeste, indo de 6,4% da população em 2015 para 9,2%. Em 2018, 2,8 pontos percentuais. No Nordeste, que tem a maior proporção de pretos no país, a população deste grupo foi de 9,2% para 11,3%, 2,1 pontos percentuais. A informação é do portal UOL. E nós estamos já recebendo então, Gilberto? Já chegou por aí? Foi alarme falso, Fernando. Foi alarme falso? Então daqui a pouco nós estaremos... Está chegando, está chegando! Opa! Chegou minha amiga, Silmara Morão! Obrigada! Sempre agitada. Ela é igualzinho a mim, é agitadíssima! Grande Silmara Morão! Senta aí minha amiga! Você não deixa eu pôr o microfone? Ei, bota o microfone dela aí! Bota o microfone? Vamos ver agitada! A Silmara é igual, eu não tenho jeito! Por isso que a gente se deu bem trabalhando junto, né? Verdade, verdade! Essa é a minha amiga Silmara Morão, hoje trazendo aí as informações desse trabalho maravilhoso que ela vem prestando à nossa cidade Mauá, né? Com relação aos animaizinhos, né? Sou amigo do TED Jovem! É! Tem que fazer homenagem ao meu filhão, né? Tem seu filme tudo, né? Tem! Esse tem! Silmara, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado! Pra você ter aceito o convite de participar aqui do meu programa Chega Mais, né? Tá trazendo bastante novidade pra gente hoje, né? Pra gente poder... Mas antes da gente começar, tá? Eu quero entregar aquelas câmeras, eu tenho certeza que você deve ter convidado vários amigos, né? Pra poder assistir ao nosso programa e eu gostaria que você aproveitasse e usasse aquela câmera pra você complementar não só os seus amigos, mas aqueles internautas que nos acompanham assim no nosso dia a dia. Tô morrendo de medo! O que é isso? Gente, ó, primeiro lugar, Nilton, eu queria agradecer você, Rogil, por essa oportunidade. Mais uma porta aberta aqui pra causa animal, né? Não é só porque eu estou aqui que faço trabalho com o grupo do Amigos do TED Júnior, que agora é uma página que faz os trabalhos todos em ação em memória, né? Ao TED Júnior. Pra carregar também aqueles amigos que ajudaram o TED durante quase três anos naquela luta louca toda, né? Então, Gil, obrigado. É isso. Pra mim é um prazer enorme. Gil, Gil, Gil tá lá, gente. Aqui tá o Nilton. Então, Nilton, obrigado. Gil, obrigado. E assim, gente, o meu sobrenome é gratidão pra tudo, porque sem a ajuda de todos a gente não consegue fazer absolutamente nada pros animais juntos. Ah, legal. Gil, você é mau, hein, senão? Sou. Você é mau, não é? Sou. Ah, que legal. E você é funcionária pública, é isso? Há quantos anos você já é? Sou concursada de 28 anos de prefeitura, trabalho com eventos, sou produtora de eventos, não na minha profissão da prefeitura, porque não existe esse cargo lá, né? Certo. Mas eu carrego como meu currículo produtora de eventos, faço trabalho com os artistas, faço trabalho de palco, faço trabalho de cenografia, faço trabalho com... É uma funcionária de mil e uma utilidades, né? A famosa Bombril, né? Beleza. E a grande pergunta, como é que nasceu esse seu amor pelo TED? Como que você nasceu? Porque tudo que você faz é exatamente em consequência do TED, né? É, nunca esquecendo dele, né? Tanto é que a página... Aliás, ele tá atrás da gente, né? É, isso é emocionante demais, gente. Ele foi tudo na minha vida, cara. Bom, o grande culpado de eu gostar de animais é a minha mãe, né? A sua mãe? É a minha mãe. Por quê? Ela mandou um beijo pra ela, né? Mãinha. Então, aquela véinha de 86 anos, sapeca. Dançou com o Lucas Lucco na última festa junina. É, foi. Então, o grande culpado de eu gostar de animais é a minha mãe, né? Minha mãe e minha irmã. Marilda. Outra doida por bicho também. Eu vivo brigando com ela que ela tá começando a virar acumuladora. Não pode. Viu, Marildinha? Ah, é? É. Ela não é, não é. Então, não. Mas por minha culpa ela não é. Ah, tá bom. Então, assim, a minha mãe foi a grande culpada de eu ser amante dos animais hoje. Porque o meu babá era um gato. Antes do teste você já tinha? Não, o meu babá de berço era um gato. Ah, era um gatinho? Era um gato. Ela deixava o gato cuidar de mim no berço. Ah, meu Deus do céu. Então, ela tinha cachorro, ela tinha um monte de gato. E tinha um gato que dormia na minha cabeça. Eu, bebezinha, recém-nascida. Então, assim, já foi de berço, né? Então, foi indo. Quando era molecona ainda, não podia ver bicho na rua que queria catar. Como catava bicho na rua e levava pra casa. Aí meu pai ficava doido e botava pra rua, né? Não tinha jeito. Mas foi assim. E como que o TED, ele entrou na sua vida? Como que foi? O TED, quando eu fui morar com uma pessoa, ela tinha um cole. E eu sempre fui apaixonada por aqueles filmes da Leste. Sei, você lembra? Que é um cole. Que é a raça do TED. Que é a raça do TED, um cole. E o cole Leste era o Paul, que era um macho. Então, ele fazia o papel de fêmea no filme. E eu não perdia um, né? Não perdia um filme daquele lá na época de adolescência, de criança. Porque é um filme muito antigo, né? Tinha até as sessões preto e branco dele, com aquelas trilhazinhas de 15, 20 minutos. Muito raro. E aí o meu sonho era sempre ter um cole. Daí, beleza. Eu conheci uma pessoa e, por sorte, ela tinha uma cole. Olha que chique! Aí, fomos morar juntos. Aí, ela veio e trouxe a mãe do TED. Aí, teve o pai do TED, que era o TED pai. E aí, ele veio pra casa, cruzou com a Fletcher, com a mãe. E aí, teve a ninhada. Ah, que legal. Aí, esse dia, nós estávamos lá na prefeitura. E a Shumara estava mostrando toda a família do TED, né? A árvore genealógica do TED. Até isso, ela tem esse carinho, essa preocupação, né? E quanto tempo o TED ficou com você de uma forma saudável? Então, aconteceu assim. Ele nasceu na minha mão. Eu fiz o parto dele. Ah, você que fez o parto do TED? Foi. Como é que foi isso? Eu acho que o grande amor pelo TED já começou aí. Não tem a dúvida. A Fletcher começou a ter o trabalho de parto. E ela demorava muito pra ter... Pra poder liberar o primeiro filhote, né? Aí, a gente assistia muito aqueles Animal Planet da vida, né? Na televisão. E a gente aprendia muito. E protetor, quando é de... Pra ser protetor mesmo, não... Acaba se interessando muito pelo assunto. Acaba investigando muito o assunto, né? Então, eu falei, seja o que Deus quiser. É, vou meter a mão. Aí, eu comecei a fazer o parto dela. Parado. É. Aí, ele nasceu na minha mão, já todo roxinho, já quase morto. Eu consegui recuperar ele, ressuscitar ele. Aí, meu... Já começou aí o amor. Aí, eu falei, meu... Não tem jeito, eu vou ficar com ele. E foi engraçado, Newton, porque... O parto começou, tipo, meia-noite e meia. Nove horas da noite. Ele nasceu meia-noite e meia. Aí, foi a noite inteira ela dando cria. Ele tava nascendo de bunda. Primeiro, nasceu o pezinho, depois o rabinho, fazendo assim, o rabinho. Até que parou o rabinho. Aí, foi a hora que eu corri pra meter a mão nela e fazer o parto. Entendeu? Aí, o último filhote foi às nove e meia da manhã. E os filhotinhos, os irmãozinhos do Ted? Todos, todos bem, não morreu nenhum, todos sadios. E você tem contato com a família dele? Com quem tá? Eles ou não? O Ted, eu acho que foi um dos últimos que morreu. Ah, é? É. Porque a raça do cole, ele morre muito cedo. Ah, ele tem uma duração, uma durabilidade vida. O tempo deles é uma faixa de 11, 14 anos. Entendi. Entendeu? O Ted foi um dos últimos também. Recentemente, morreu um irmão dele que foi doado aqui pra... Tipo assim, a gente vai falar sobre a doença do Ted. Sim. Mas tipo assim, o Ted, ele morreu de forma precoce, por conta da doença, né? Sim, exato. Não foi pela idade, não. Não, foi pela idade, não. Foi por causa da doença. Ah, legal. Antes da gente entrar nesse detalhe, deixa eu já mandar uns abraços aqui pro pessoal. Renata Guedes, boa noite, Nilton. Boa noite, Renata. A Daciane, de Toledo Ribeiro. Boa noite, Nilton e Guingo. Olha, espera aí. Ah, eu tô... Tá no link errado. Eu tô no link errado. Ô, meu Deus do céu. Só eu mesmo. Já tá me boicotando, Nilton. Eu tô no link de hoje aqui, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Me ajuda, né? Me ajuda, né? Aí é complicado, né? Cadê? Cadê? Aí, o senhor? Deixa eu ver aqui, Nilton. É o celular. É o meu celular. Abre o seu aí, Silmara. Vamos lá. Sempre tem que ter um... E eu abrindo... Tá me boicotando, já? De mensagem de hoje, aí mandando um abraço pro Guingo. Aqui, meu Deus. O Guingo foi... Mas isso é bom acontecer, que é pra mostrar que é ao vivo. Não tem ensaio, não tem nada. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? O Gil falou que tá bombando aí. Cadê você aqui? Cadê? Aqui. Vamos ver. Agora parece que eu não ia entrar aqui. Ah, agora sim. Ufa. Foi. Olha, a Jo está nos assistindo. Alô, Jo. Oi, Jo. Um beijo, te amo. Parceira, viu? Parceirona. A Kelly também está nos assistindo. A Kelly SV. Beijo pro marido. A Kelly, qualquer hora, eu quero trazer ela aqui também, porque ela tem uma história, né? Ela é ótima, ela é ótima, ela é ótima. O Kelly, considere-se já também já convidada pra você falar do seu trabalho, né? Ela faz um trabalho bem bacana, de conscientização com as crianças. Exatamente. Deixa eu ver aqui. E a Jo, olha só. Boa noite, cachorreira. Uh! Te amo, branquela. Deus abençoe você, especial pra nós, protetores e amigos de luta da causa e de fé. Obrigado. Obrigado, Jo. A Kelly SV, TED lindo. Olha só. Vamos mostrar aqui a foto do TED, porque nós colocamos uma foto aqui do TED. Nós deixamos aqui o cenário. Aí, gente, olha que linda. A Anitta Torre nos assistindo. Anitta, você precisa vir fazer também uma entrevista com a gente. A Anitta, que tem um trabalho social, tá me levando as pessoas pra fazer esse tratamento nos olhos, né? Fazer operar, né? Anitta, acho que eu vou precisar logo, logo. A Marilda. Oi, tudo bem? Alô, Marilda. A minha mãe que tá quase sendo uma acumuladora. Olha só. Eu tava falando você aqui agora, Anitta. A Marilda. Como é que é? A Marilda. A Marilda, né? Perdão. Então, eu tava falando você agora. Tá assim, a Marilda. A Rosana. A Rosana. A Rosana. Um beijo. A Rosana chegou. A Deise Diomedice Gravalos. Também estou assistindo. Boa noite. Isso daí ajuda desde a época do TED, lá atrás. Que maravilha. E a Jô, respondendo aí a Rosana. A Marilda, boa noite, seus lindos. Obrigado. Ei, irmã. A Rosana, boa noite. Boa noite, Rosana. Olha só. Só pra falar. As roupas, a maioria que eu uso é tudo lá. Brechota da Rosana. Nosso garoto propaganda aqui. Deixa eu ver aqui. A Liliane Lima. Tô aqui também. Boa noite. Obrigado, Lili. A Jô, respondendo aí o beijo da Rosana. A Renata Reverte. Renata, um beijo pra você. Renata tem o Clube das Mães, né? Das Mães, isso. Muito bacana, muito bacana. Já convidei ela. Não veio até agora. Hoje ela passou toda a gente. Oi, vamos trabalhar, mulher. Rosana Silva, boa noite. Mozão e Nilton. Olha só, mandando um beijo aí pra Silmara. A Renata falando boa noite. A Isabela Miliano, parabéns, Silmara. Minha sobrinha, gente. Minha sobrinha. Olha que maravilha. Obrigado. O pessoal, pode ir mandando. A Grace entrou agora. Grace Kelly. Que tá aqui também. Grace Kelly tá cuidando do Lobinho, hein? Fazendo um trabalho maravilhoso com o Lobinho. E daqui a pouco a gente vai falar da história do Lobinho, não é isso? E a Rosas, atriz. Boa noite. Amo vocês. Deixa eu ver aqui. Amo os animais. Amo os animais. Tenho duas cachorras, duas gatas e um gato. Ai, bonito. A Zilda Maria Zane. Boa noite. Boa noite, Zilda. Rosana Silva, meu garoto propaganda. Porque a gente faz as roupas. A maioria das roupas que eu uso aqui, ela é... É verdade, é verdade. Eu sou prova, gente. Sim, aí tem o Paulo Cardoso. Ah, o Paulo Cardoso também mandou... Cadê o Paulo Cardoso? Também no comecinho dos... É, aqui no meu não apareceu. Por causa que eu dei um pau aqui, mas manda um abraço ao Paulo Cardoso, que já estende aqui no nosso programa. Um grande abraço, Paulo. Gil, eu esqueci de alguém ou não? Dalva Perdomo. Ah, Dalva... Hã? Dalva Perdomo. A Dalva Perdomo, que é a esposa do Zé Walter, mais alguém ou não? Tudo bem, Dalva. O Paulo Cardoso falou, opa, um abraço a vocês, boa sorte. Ah, o Paulo manda um abraço aqui pra gente e a gente vai, então, mandando um abraço no decorrer aí do pessoal. Sim, legal. Então, tudo bonitinho. Quanto tempo de vida o Ted teve, assim, com saúde, brincando com vocês, até que tudo começou? Dez anos. Dez anos. De convívio. Dez anos. E quando foi que você descobriu que ele não tava bem? Nossa, foi uma coisa muito engraçada isso daí e triste ao mesmo tempo, porque... Quando meu pai faleceu, um ano depois a gente teve que mudar de casa. Certo. Aí eu não tinha como levar o Ted pra onde eu vim morar aqui na Brascubas, porque era um apartamento, um assobradado, em cima da padaria. Então não tinha quintal pra ele e tudo. Aí a minha irmã me ofereceu um lar temporário pra... Lar solidário, né? Pra ele. E aí, na mudança, eu vim pra cá e levei o Ted pra minha irmã. E lá eu mantive o Ted bonitinho e tal, e ele ficou lá durante um ano. Aí eu trouxe ele de volta pra casa, comigo, com a minha mãe. Fizemos umas adaptações em casa pra ele, que ele é muito grande, né? Então só de... Entrava dentro de casa, passava o rabo, derrubava tudo. Então, mas aí foi acostumando, beleza. Daí deu o quê? Uns dois meses, eu mandei tosar ele. Aí eu vi umas pintinhas na pele dele, né? Que a pele dele era bem clarinha, bem clarinha. E eu vi umas pintinhas negras na pele. Aí eu marquei uma consulta na Lupivete, na Avenida Portugal, com a doutora Guadalupe Polizel. E levei ele lá na clínica, né? Só que lá, reverteu toda a história, gente. Foi uma coisa muito louca. Porque lá ele começou a querer marcar território, que ele não era castrado. É. Nossa, Milton. Ele começou a marcar a clínica inteira. E eu não tinha dinheiro na época, nunca tive dinheiro na época, pra pagar uma cirurgia pra um coli. Porque o coli é todo cheio de requisitos especiais. É verdade. Não é todo remédio que pode tomar, não é toda anestesia que pode tomar. Então tinha que ser anestesia inalatória. Tinha que ser uma castração mais especial, porque tem uns problemas de respiração. Então se fosse sedação, ele não voltava. Então foi protelando, protelando, acabou que eu não castrei ele. Um erro grande, gente. Porque castrar é a prova de amor no seu animal. Entendeu? Se você ama, então castre. Com seis meses de vida. Entendeu? Porque é isso, Milton. Aliás, é bom que você fala isso. E tantos outros... Eu gostaria que você aproveitasse esse espaço de hoje também. E desse tantos outros conselhos, né? Que você aprendeu ao longo de todo esse tempo ali. Uma delas é castrar, né? Mas a Silmara, eu convivi e trabalhei com a Silmara vários meses, não, anos aí, né? Anos, é. E a Silmara me informou muitas coisas que às vezes a gente não sabe, né? Sim, verdade. Então o decorrer, se você lembrar, é importante você fazer. Porque esse processo do seu acompanhamento, do TED, depois amparando os outros animais, você acaba aprendendo bastante coisa que às vezes as pessoas não sabem. Com certeza. Nossa, são coisas assim que a gente aprende e que a gente nunca ouviu falar. É verdade. Inclusive, recentemente, sobre a doença do lobinho, que eu nunca tinha ouvido falar. Da mais tarde a gente chega lá. Eu não tinha o seu raciocínio, mas você lembra do que a gente estava falando, né? Então, aí assim, se você ama o animal, castre ele, gente. Castre o gato, castre o seu bebezão cachorro, o que for, entendeu? Até qualquer idade é garantida hoje, porque tem anestesia inalatória e ela garante. Apesar que tudo tem seus riscos, né? Mas eu acho que vale muito a pena a castração. Fora que você vai livrá-lo de muitas doenças que a não castração causa, né? Que é o tumor de tetas, das mãezinhas, das gatas, das cachorrinhas, que eu costumo sempre falar, ironizando um pouco pra sair do foco sério, né? Pra não assustar muito a pessoa. Uma mulher tem dois seios. Ela é propensa a ter câncer nos dois seios. Dois. São só dois. Uma gata e uma cadela tem dez tetas. Nossa, é verdade. Dez tetinhas. Então, quer dizer, ela pode desenvolver câncer nas dez tetinhas. Se a gente com dois, a gente sofre, absurdo. Imagina um animal tendo um tumor maligno, gente, porque é maligno. Nas dez tetinhas. O risco é bem maior, né? Muito, muito, muito. Ou seja, castrar é um benefício que você tá oferecendo pro animalzinho, né? Porque tem pessoas que falam, ah, não vou castrar não. Exato. E tem aquela coisa assim do machismo, né? É incrível como homem é machista. A gente se depara muito com isso. Não, o meu cachorro vai ser macho pro resto da vida. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. O cachorro também tem câncer de próstata. E castrando o cachorro, ele evita também uma porrada de doenças. Inclusive, doenças endócrinas. Que foi um dos problemas do TED. Aliás, quem que deu o nome do TED e qual foi a razão do nome dele? Nossa, legal essa pergunta, gente. Todo mundo me pergunta, bastante gente. Por que TED? Porque o pai dele era TED. O pai dele chamava TED? Por isso que é TED Júnior. Ah, entendi. Gente, o TED Júnior nasceu até com a unha, que era pretinha do TED pai, igual ao TED pai. Então ele nasceu com esse pescoço branco, com a marca certinha. Ele tinha uma pintinha na patinha que era igualzinha do TED pai. A unha preta que ele tinha era a mesma unha que o pai tinha, Gil. Era muito... Era o xerco do TED pai. Que legal. Então ficou TED Júnior. Por isso. Ficou TED Júnior. E aí você estava comentando que aí você descobriu essa manchinha no corpo dele, não é isso? E nessa época, essa manchinha já... Não, ele não tinha essa manchinha. Voltando lá, né? Que a gente desviou bastante o assunto. Voltando lá. Levei ele na Guadalupe. Certo. Polizel, na doutora Lupe Vete. Aí lá ele começou a marcar território, né? E começou a mijar sangue. Hum... E aí o que que aconteceu? Desfocou tudo o caminho. Que eu levei ele na clínica pra ver a mancha na pele. As manchas escuras da pele. E lá começou a pesquisar o porquê que ele estava urinando sangue. Hum... Eu lembro até que foi... Tem sempre um momento engraçado nas coisas... Nas desgraças, né? A doutora Guadalupe estava com cliente lá em cima, com paciente lá em cima atendendo. Hum... E era um... Das doenças que o TED tinha. Era uma coisa muito... Foi uma coisa muito louca na nossa vida nessa época. Aí o que que eles fizeram? Eles... Que isso, gente? Tem uma surpresa aqui, gente. Ô, que bom, hein? Estamos recebendo surpresas aqui, ó. Isso aqui é a doação do remédio dos seis bebês. Você tá brincando, cara. É doação. Olha só, já chegou até uma doação aqui, ó. Falei que eu não ia chorar. Falei que eu não ia chorar. Nossa, Gil, ó. Aquilo lá. Gente, tá aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem quer ela? Quem quer ela? Essa da Yuri, gente, que tá cuidando do Nutella. Com o lar solidário. A gente chega lá. O assunto é muito longo hoje, gente. Deus abençoe. Gente, tá aqui, ó. A salvação dos bebês. Vamos lá. A doação. Foi uma doação. Conseguimos doação. Olha que barato. Olha só. Sério, cara. Juro por Deus, é doado. Olha, que sério mesmo. Cara. Meu, sem palavras, velho. Seu documento tá dentro, tá? Meu, sem palavras. Sem palavras. Eu falei pra você que ia correr, né? Eu não sei. Eu não sei que você passou nada. Foi a mulher do Krigor. Não foi? Foi a mulher do Krigor, do Exalta Samba. Gente, a esposa, a esposa do Krigor, do Exalta Samba, está doando aqui, ó. Quer dizer o nome dela? Adriana. Adriana. Adriana, é. Adriana. Chique, ó. Adriana, esposa do Krigor, do Exalta Samba. Viu a postagem. Ai, que emoção. Viu a postagem. Deu pedindo remédios, tudo, tal, né? E tá aqui, que é uma grande surpresa, porque a... Como eu ia vir fazer a gravação agora, eu não ia ter como buscar o Newton. Ai, a Dai falou, meu, me dá seu cartão que eu vou lá buscar, porque a Adriana, durante o dia, fez uns corres muito louco comigo, porque a outra farmácia ia me entregar o remédio dos bebês só na quarta-feira que vem. Ai, eu comecei, por isso que eu trazei os vídeos, tá? Então, ai, ai, eu, perdão. O que é isso? Ai, eu comecei a correr atrás de outra farmácia que me entregasse o mais rápido possível, né, o remédio dos bebês, porque a sinomose, a gente corre contra o tempo, né, e um minuto pra eles pode ser a morte deles. E é o animalzinho que tá cuidando dele agora. E esse remédio aqui, gente, pode ser a cura dos bebês. É um remédio caro, estimada? Sim. É um remédio caro. Na outra farmácia, eu tava me cobrando 660... Nossa! 680. 660 e 660... 660 e 680. 660 e 680. Como que é o nome desse remédio? Ele é uma fórmula, é um manipulado. Ah, tá. Nele, ele contém ribaverina, vitamina E, famotidina, suspensão e o... E ele vira um xarope, né? E aqui pode estar a cura dos bebês. Aí eu fiz a correria, buscando tal, mandei, pedi orçamento pra um monte de outras farmácias, ninguém podia me entregar até amanhã no caso, porque tempo é a vida deles, né? Aí a Dai, essa coisa linda aqui que tá virando uma amiga enorme, uma irmã pra mim, gente, ela tem amizade com o pessoal do Krigor e a Adriana, e ela compartilhou e marcou eles. Aí a Adriana ligou, entrou em contato com a Dai e falou, gente, daqui a receita que eu vou correr lá na farmácia, que ela mora lá perto, da Farma Bichos, em Santo André, e falou, daqui a receita que eu vou ver quanto fica esse remédio, se dá pra eles fazerem pra mim com urgência. Devem ser conhecidos, né? Aí, com certeza, ela foi, só que eu não esperava, porque tá aqui, gente, a Dai levou meu cartão de crédito pra chegar lá e pagar o remédio. Só que ela chegou aqui agora falando que ela doou o remédio, cara. E aí, Newton, ela conseguiu o remédio pra fazer hoje, foi uma questão de 4 horas da tarde pra cá. Ah, que legal. E tá aqui, gente. Vai salvar a vida do bichinho, então, né? Tá aqui a cura dos bebês. Deixa eu convidar uma galviga aqui, que chegou de última hora também, Rafael. Vem cá, Rafael. Deixa ela aí. Ah, vem cá, vem dar uma boa noite aqui. E aí, Rafa, tudo bem? Obrigado, deu uma presença, viu? Ô, Rafa, você que foi com a Dai? Você que foi com a Dai? Foi, Rafa. Dá um abraço aqui, Dani. Eu sou um motorista. Obrigada, viu? Eu gosto assim, desde o possível, não tenho tanto a experiência com proteção animal como elas têm, né, todos têm, mas a gente, pra mostrar que cada um pode, a gente pode ajudar dentro do possível. Exatamente. Eu fui como carona solidária, tipo isso, né? Exatamente. Aí, a Dai, a gente já se conhece, ligou a Rafa, me leva lá pra buscar um medicamento. Aí, eu falei, bora, vamos lá. Bebê, demorou. Obrigada, né? Tá bom? Obrigada, viu? Sucesso aí, um abraço pra todos vocês aí, tá certo? Qualquer hora é você que vem aqui, tá viu? Pode marcar também, a gente... A gente foi pra polêmica, babados e tudo, tamo junto. É, e pode compartilhar as coisas do TED lá no grupo também. Um abraço aí, tchau. Vamos, vamos. Obrigado, viu? Deus abençoe. Não compre, adote. É isso aí, falou tudo. Tá, e Deus abençoe, viu? Obrigado, parabéns, viu? Chega em casa, a gente conversa. Tá bom, obrigada, vai com Deus. Beleza, olha só. Cara, salvou. E tem mais novidades aí, né? Ai, gente. Obrigado. Que isso. Olha só que maravilha. Olha quanta gente já entrou aqui. Vamos dar um abraço aí. A Marilsa Gama, boa noite. Estou aqui. Deixa eu ver se eu não... Esqueci de ninguém. A Rosângela Santos, boa noite. Nilton Alonro, um beijo pra você, tá? A Renata, a gente já tinha falado. A Rosana, mandando abraço, boa noite. A Renata, nós já havia falado. A Isabela Miliano, parabéns, filmada, tia. Tia, minha sobrinha. A Grace Kelly, estou aqui também. Grace, a Kelly, um beijo. Rosas Atriz, boa noite. Amo os animais. Tenho duas questões que a gente já havia falado. A Zilda Maria Zani, boa noite. Rosana, Silvio, você já me garotou propaganda, já tinha falado que eu me perdi aqui no... Juliana Esposaro, eu... A Ju, Ju, esposa do Alessandro Martins, Ju. Ah, manda um abraço pro Alessandro Martins, aliás, daqui a pouquinho a gente vai divulgar o evento dele, tá dentro da nossa agenda cultural aqui, tá fazendo um bingo, né? Com certeza. Viu, Juliana? Tá todos os dias, nós estamos anunciando aqui exatamente pra... É como o Rafa falou, né? Como a gente não tem esse dom de ser um protetor de animal, pelo menos a gente tenta levar a nossa mensagem. Mas tudo se aprende, viu? Tudo se aprende. Deixa eu ver aqui, ó. A Miriam Brianchi Vila. Miriam Brianchi Vila, minha sobrinha. Te amo. A Rosângela Santos nos acompanhando ainda. Boa noite, Milton Santos Mauá. Boa noite, Silmara Mourão. A Rosângela sempre compartilha os nossos vídeos. A gente manda pra ela compartilhar os bingos, as coisas que você faz, a Rosângela sempre compartilha, né? Eu sou maravilhosa. Quer dizer, é uma maneira de ajudar, né? Sempre a gente pode colaborar. A Marilsa Gama, boa noite, estou aqui. Minha irmã também. Beijo, Marilsa. Obrigada, viu? Marilsa Lica Valcanti, boa noite. Muito bom esse programa. Obrigado. Obrigado, Mar. A Rosângela, cuidado com ela, Milton. Vai querer te castrar. Marilsa Lica Valcanti. Marilsa Lica Valcanti. Vai se não. Vamos lá. A Miriam Brianchi. Brinchi. Brinchi. Brinchi Vila. Uh. A minha sobrinha. A Grace Kelly. Ei, deve estar comemorando aí o remédio que você acabou de ganhar aí. É tudo surpresa aqui. Não tinha escrito de nada, né? Gente, não foi nada combinado. Nada combinado, não. Pra alma do meu pai. Surpresa pura. Rosana, nossa, que bênção. Olha só. A Rosana sempre comemora quando sou a vitória, né? Não, a Rosana é minha parceira. Um beijo pra você, Rosana. A gente chama você. Sem palavras. A Silva Maria Zane, parabéns. Marilsa Gama, chora, Deus abençoe. A Grace, que bênção. Rosana Silva, parabéns. Vai chorar. Eu chorei, não tem jeito. Grace Kelly, parabéns. A Rosana, também estou chorando no busão. Olha só a galera. Não tem. Cara, depois dessa, não tem como não chorar, velho. Juliana Esposaro também. Aí, Ju. Dando parabéns. A Rosana, obrigada, Adriana. Parabéns pela boa ação. Rosana Silva, muita emoção, vida. Kevin Artale Agudo, parabéns. Ótima matéria. Obrigada. A Deise Diom... Denise. Ah, perdão. Denise Gravalos. Denise Diomedece Gravalos, né? Isso. Obrigada, Adriana. Deus abençoe. Rosângela Santos. E daí... Ah, não. A Dai. A Dai é minha vizinha. Uh, mora aqui no feital. Ah, legal. A Dai é aqui. Eu sou maravilhosa essa Dai, gente. Zilda Maria Zane nos acompanhando, mandando aquele gatinho pra você. Rosângela Santos. Aê, Rafa. Zilda Maria Zane, parabéns, Rafa. Rosângela Santos. As asas do Ted ficam no Rafa. Ficaram no Rafa. Ficaram no Rafa. Ficaram no Rafa. Verdade. Quando ele entrou aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Rosana Silva, mandando beijos. A Miriam Brianchi. Brinche? Brinche. É Brinche. Brinche. Boa noite, te amo. Marilda Agama. Eu estou com a Vitória. Foi castrada ontem. A Vitória, gente. A Vitória, ela tá dando lar temporário pra um amigo meu, que tá trabalhando hoje lá na prefeitura como fotógrafo da prefeita. Ele também é protetor. Aí ele tava desesperado porque ele me ligou de madrugada outro dia, que tinha uma cachorra no Sil, tava apanhando muito dos cachorros lá da vila. Tinha uns 15 cachorros na vila. Aí teve uma quarta-feira que nós fugimos do serviço. Sil, não conta pra ninguém. Chefe, não vai. Isso não. Nós fugimos no período da manhã do serviço e fomos lá tentar resgatar a cachorra. Ficamos correndo quase uma hora e meia atrás da cachorra, não conseguimos pegar. Aí ele conseguiu pegar na noite do dia seguinte e ele não tinha lugar pra levar. E a minha irmã, quase uma acumuladora, tá dando lar temporário pra ela e hoje ela foi castrada. Coisa mais linda. Agora meu celular deu pau aqui. Deu pau. Cadê? Eita. Tô tudo escuro aqui na minha tela. Ô meu Deus do céu. Só porque tá ficando emocionante? Cadê? Cadê? Deixa eu entrar no meu aqui, Maria. Entra de novo. Vamos entrar de novo aqui e mandar abraço pra gente poder dar continuidade na história aqui do TED, que tava emocionante. Aliás, tem algumas fotos aqui sua. Você comemorando aniversário. Ó, Fábio Vila. Meu sobrinho. Delícia. Não sei, agora quando eu volto a gente perde os anteriores. Se tiver algum aí, você me fala. A Kelly de Araújo é a Kelly? Não, a Kelly Campoy. A Kelly Campoy, parabéns a minha querida pela sua luta. A Kelly Campoy, a Kelly Campoy, a Kelly Campoy. pra gente dar continuidade aí na nossa entrevista. Aí nós tava falando então que o TED, você descobriu a doença de fritário. Então, voltando, né? Ufa! Terceira vez. Vamos ver se a gente consegue. Acho que vai durar umas três horas esse programa hoje. Enquanto tiver gente compartilhando, manda um abraço pro meu amigo Silvio Morello. Beijo dos corações. Beijo, obrigado. Ouviu por acompanhar. Ah, o Guingo também? Ah, o Guingo também? Ah, cadê? Oi, Guingo! Ah, o Guingo Brilhante, que veio ontem aqui. Guingão, boa noite. E Silmara, pessoas maravilhosas. É nóis, gringos. O Guingão esteve aqui ontem, meu amigo. Ele é uma ótima pessoa. A Débora também entrou? Ô, Débora Moreno, maravilha. Débora, obrigado por nos acompanhar. Compartilha aí. Você sabe que a Débora faz um negócio de biomagnetismo, né? Sim, eu acompanhei esse dia. É, legal. Eu preciso fazer. Eu tô precisando. Acho que eu tô precisando entrar num negócio de pedra e me enterrar ali, ficar uma meia hora e depois sair, porque eu rafei o negócio. Gente, voltando, tenho a terceira vez lá no TED, lá na clínica. Eu levei ele na clínica, por causa das manchinhas, lá ele começou a marcar território e começou a mijar sangue. A doutora tava em atendimento com um cliente e um paciente lá em cima, na clínica. Aí eu gritei a ela, doutora, o TED tá mijando sangue. Ela desceu, largou o cara lá em cima, junto com o cachorrinho dele, desceu e pum, pôs a mão no xixi, né? No xixi dele pra ver se tinha... Ele tava cheio de cristais. Parecia açúcar. Só que o açúcar derrete no contato do líquido, né? E o cristal da urina não derrete, são pedrinhas. Mas é igualzinho mesmo, cristalzinhos de açúcar. Aí ela falou, Sil, aguenta aí. Terminou lá rapidinho, subiu o TED, olhou a pele, agora o negócio dele é a bexiga. Vamos ver o que tinha a bexiga. Sondou ele, aí começou a sair muito sangue, urina com muito sangue, tirou uma bolsa de sangue com urina, sangue pisado, bastante pedacinhos de sangue coagulado. Aí foi onde me preocupou mais ainda. Falei, putz, tô aqui pra pagar uma consulta. No máximo fazer um exame. Por quê, né? Silmara, eu tenho umas fotos aqui. Me confere se são essas fotos que você tá falando aí. Isso, essa mesmo. Essa mesmo, essa mesmo. Começou a pingar sangue. Olha lá a bolsa de sangue. Isso é sangue? Foi de dentro da urina da bexiga dele. Nossa! Ela sondou ele com uma sonda pelo pipi dele. Aí ele na mesa, né? É. Isso daí depois que a gente descobriu que ele tinha, ele fez uma cirurgia. Certo. Essa daí é bem depois. Bem depois dessa parte. Que é o sangue que ele colheu, que mostrou que ele já tava com um tanto acima do sangue, aquilo branco de cima do sangue já era gordura. Que nem precisou processar. Isso aí que você tava comentando, né? Isso. Isso foi bem depois desses problemas, que foi piorando. Aí ele foi inchando, inchando, inchando. Nisso ele já tava em tratamento da bexiga. E foi descoberto que ele tinha um tumor no testículo. Entendeu? E esse tumor tava atingindo a próstata. E nisso tava criando um monte de problema na bexiga. Só que tinha, além disso também, já era o começo da hiperadrenocorticismo. Que era a doença que ele veio a tratar todo esse tempo que eu fiquei cuidando dele e fazendo as campanhas. Foi antes desse primeiro diagnóstico, do segundo diagnóstico, né? Isso. Que você inclusive relata que você teve, entrou numa dívida pra poder fazer... Nossa, eu nem falo. Esse tratamento dele, né? Só a ração que depois que descobrimos que ele tinha o problema na bexiga, tava cheio de cristais, só a ração que ele tinha que comer, a urinária, era 250 reais, se eu não me engano. Uma ração especial, é isso? 15 quilos, um pacote de 15 quilos, 250 reais. Nossa! E o bichinho eu comia, hein? Não, lembro mesmo. Era caro. Então foram três meses de tratamento pra ele da bexiga, pra ele se curar. E a gente descobriu através de exames, né? Fiz empréstimo no banco, na caixa. Fiz 1.500 reais de empréstimo na caixa, pra poder pagar as consultas, exames, que não é nada... Os primeiros diagnósticos, você teve que arcar a linha, entrar em dívida pra poder salvar a vida dele, né? Isso, exatamente. E depois de todo esse tratamento, aí que você veio descobrir um outro problema nisso? Exato. E é o que tava realmente agravando tudo isso. Ah, é o hiperadrenotor... Quase que eu acerto. Eu só fiquei esperando. Quase que eu ganhei o diploma de veterinário. Gente, deixa eu tentar. Eu vou contar. Hiperadrenocorticismo. Ficamos meia hora antes do programa pra ele decorar esse nome, ele não decorou. Saiu, saiu, saiu. Isso aí, o errado. Hipotireodismo. Isso. Foram duas doenças encontradas nele, é isso? É, na realidade, tudo isso que tava aparecendo nele, as pintas, o sangue na urina, o inchaço... Não sei, lembra que passou uma foto que ele deitado, se mijando todo, dormindo, ele se mijava todinho. Tudo era consequência da hiperadrenocorticismo. Ela quer decorar, né? Eu me matando aqui pra falar hiperadrodenocorticismo. Aí ela fala com o quê? Hiperadrenocorticismo. Não, eu te dou um desconto. Foram três anos cuidando dele nisso. Três anos demorando. Você não teve nem 30 minutos. Nem 30 minutos pra ensaiar, né? É, vai. Então, a hiperadrenocorticismo causou hipotireoidismo, que causou descontrole hormonal total, que dá problema no rim, que dá problema na bexiga, que dá problema nos ossos, dá problema pulmonar, dá problema nas pâncreas, que pode virar uma diabetes crônica. Inclusive, vários animais, Newton, olha só. É utilidade pública isso daí também na causa animal. Vários animais sofrem de diabetes. Vários animais dependem de insulina. Só que ninguém descobre o porquê que ele é diabético. Pode ser tumor de pâncreas, pode ser o descontrole realmente da insulina que o pâncreas produz, entendeu? Mas... Ele apresenta algum sintoma, por exemplo, pra você desconfiar disso ou não? Então, tem, tem, tem sim. A própria diabetes. Ela pode... A hiperadrenocorticismo é uma das grandes causas de diabetes em cães. Esse palavrão que você acabou de falar, isso é em animais que acontece ou não? Não, a minha irmã, gente, a minha irmã, a minha irmã Marilza, que tá assistindo aí, ela sofreu de hiperadrenocorticismo. É uma glândula, gente, que nós temos o rim. Ai, nem me falem rim. Tive uma cólica renal ontem que fui parar no hospital. Mas era o rim que eu tava querendo vender. Daí os deus falaram, não vai vender não. Não vai vender não. Aí resolveu me dar, lembrar dele que eu vou precisar dele, né? Mas, enfim, desisti de vender já. A hiperadreno ataca onde? Na glândula suprarenal. Tem o rim, né? Aqui tá o rim. E aqui tem uma castanhazinha pequenininha em cima do rim, assim, ó. Essa glândula que se chama glândula suprarenal. Por isso que ela é em cima, suprarenal. Então ela tem ligação direta no rim, entendeu? Por isso que o Ted começou a ter problema de bexiga e começou a urinar sangue. Graças a Deus. Porque ali... Porque foi bom, porque eu descobri a doença. Exatamente. Descobri a doença. Aí, o que que acontece? Nos humanos é a mesma coisa, gente. A hiperadreno faz a gente inchar. O animal também incha. Teve foto dele ali inchadão. Entendeu? Nossa, o bicho tá gordo, bonito. Não, gente. Ele pode tá sofrendo feio da hiperadrenocorticismo. Entendeu? Nossa, meu cachorro só come e dorme. Por quê, gente? Porque a hiperadrenocorticismo desenvolve hipotireoidismo. Que faz o animal ter muito sono. Não tem vontade de fazer nada na vida. Muita fome. Sente muita fome? Sente muita fome, come demais, engorda, incha. E aí, todo mundo fala. Ai, que cachorro lindo, maravilhoso. Nada, gente. Tá morrendo. Nossa. Tá morrendo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Vilma. Isso. A Vilma Champin. Olha a Vilminha. É a Vilminha que trabalha com a gente. A Zilda Maria Zani, eu faria o mesmo. E a Rosângela, todinho. Foi aí que depois que você entrou numa dívida alascada. Nossa. Já não tinha uma dívida. Foi aí que você teve a ideia de começar a fazer o... Eu não. Os bingos ou não? Não, eu não. A primeira ação do Ted Júnior, na realidade, se chamava Ações Entre Amigos do Ted Júnior. Que, por isso que eu sou muito grata à pessoa que está do meu lado hoje, quase 10 anos, que é a Rosana Silva, que é a dona do brechó. Por isso que é o brechó da Zana. Ela... Daqui a pouco vamos fazer uma propaganda. É, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Ajuda também muitos animais, hein? Aliás, as roupas que eu uso é do brechó. Olha lá, garoto propaganda. Está gratuito, viu, gente? Está pagando isso aqui não. É, estou até... Aí, ó, amanhã a gente deu uma camisa, tá? Ô, beleza. Deu a camisa, aí... Pronto, gente, ó. Aí, assim, a Rosana vendo todo aquele meu desespero, porque não dá pra deixar um bicho sofrer, né? A gente que ama realmente, a gente tem que se virar. É mesmo que vender um rim pra poder ajudar o bicho. Aí a Rosana falou assim, por que você não faz o que os outros lá fazem? Nós tínhamos muito contato com uma protetora lá de São Paulo, que é a Vanessa Love Cats. Então, ela faz muita campanha. Ela tem muitos, muitos gatos. Inclusive, nós fizemos uma ação de limpeza, um mutirão de limpeza lá, uma vez, que foi nossa, lindo. A gente vai fazer de novo, hein, Vanessa? Só falta tempo pra gente. Mas eu prometo a gente volta aí. Aí a Vanessa fazia umas ações, aí a Vanessa... A Rosana falou assim, por que você não faz igual a Vanessa? Lança uma rifa. Falei, você está louca. Você está louca? Mano, não conheço muita gente. Como que eu vou vender rifa? Eu tenho que pagar R$1.500,00 uma cirurgia. Gente, a cirurgia de retirada do tumor do testículo do TED foi R$1.500,00, entendeu? Então, assim, eu já estava devendo mais de R$1.500,00 no banco. Minha dívida ia entrar mais de R$3.000,00. Então, eu não ia ter condições de jeito nenhum. O que que aconteceu? Meti a louca. Eu falei, pior não vai ficar. Aliás, vai. Mas vamos fazer o que... Seja o que Deus quiser. Entrei na internet, comprei um celular pelo meu cartão. Deixei o cartão virar pra dar mais tempo de pagar, né? Pelo menos 30, 40 dias o cartão, né? Comprei um celular, comprei um pau de selfie, comprei a película de vidro. Aí, eu fiz uma rifa de mil nomes. Mil números. Mil números. Mil números. Mil números. Mas, enfim, você é de mil números, hein? Foi uma loucura, cara. Eu metia louca. Metia louca, Gil. Sério. Aí, eu baixei um programinha no computador. Fiz lá. Falei, meu, não vou vender mil números não daqui, nem na China. Vou fazer os bloquinhos, valendo dois números. Vendi a 500 números. Tá, beleza. Aí, a gente começou... Eu fiz os bloquinhos, espalhei pra minhas irmãs, que sempre me ajudaram também. A Rosana, eu, minha mãe, todo mundo, as pessoas mais próximas de mim, que já estavam sabendo do problema do TED, me ajudaram. Gente, em 20 dias eu vendi a rifa. 20 dias? 20 dias. Caramba, parabéns. Isso porque eu não tinha nenhum contato com o protetor aqui em Mauá, porque... Foi onde começou a nascer esse seu contato com os protetores, né? Foi onde começou a nascer isso. Aliás, eu tenho algumas fotos. Me corrija. Foi onde eu saí do anonimato, na realidade. Me corrija, se eu estiver errado. Essas fotos que a gente vai fazer, já faz parte de alguns bens. Ah, esse foi o ganhador da primeira rifa. Ele ganhou tudo? O Joãozinho, foi. O Joãozinho. E essas... Não, isso daí foi lá pra frente. Ah, lá pra frente. É, outra comemoração. Outras comemorações do cara, né? E esses eventos? Camiseta que eu fiz pra vender. Vendi horrores, graças a Deus. Ah, isso é uma camiseta? Foi essa aqui, ó. Ah, tá. Aí. Ah, com a foto do Ted. Vendi muito. Ah, e a cantina do Ted Junior. Essa daí é a... Então, além da rifa, você começou a promover várias outras, né? Isso. Isso aí foi um bingo também, não? Foi um dos bingos. Um dos bingos? É. Olha só. Depois eu explico ele. Aham. Aí esse foi o último bingo de despedida, gente. Ah, esse foi o último que você fez? Foi. Ele tava deitadinho ali no chão. Ah. Aí foi a mesa de aniversário do Ted. Um ano de tratamento, então a gente tinha que comemorar um ano de saúde. Aí, ó. Essa foi a rifa. Ah, essa foi a rifa. Essa foi a rifa com os bloquinhos. Uma loucura na minha vida. Mas cada um pegou um bloquinho pra te ajudar, é isso? Cada bloquinho tinha cem números. Você comentou, inclusive, que você fez uma festa de um aninho, que ele tava doentinho, é isso? Foi. Foi de um aninho? Foi. Parece que eu tenho algumas fotos. Um ano. Um ano de vida. De vida. Depois de tudo. Depois de tudo. É. Deixa eu ver se são essas fotos aqui que eu tenho aqui. Aí você me corrige se eu tiver errado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se são essas fotos aqui ou não? Essa é de aniversário de 12 anos. Ah, de 12 anos dele. Isso, porque ele teve num estado muito grave da saúde e a gente pensou que ele não ia completar 12 anos. Aí você fez uma festinha também de 12 anos pra ele? Aí foi feita uma festa de comemoração porque ele tava no ápice da saúde dele com a doença. Ah, entendi. Ele tava, inclusive, recuperou toda a pelagem, ó. Ele havia perdido a pelagem? Nossa, você não tem noção como ele ficou. Aí ele tava bem bonitão, né? Ele foi um dos bingos na garagem lá de casa. Falar em bingos, gente. Depois dessa rifa que a gente fez na loucura do celular aí, eu paguei toda a dívida, graças a Deus. A doutora Guadalupe me deu um mega desconto na cirurgia, consegui pagar, consegui quitar a dívida do banco, consegui pagar todas as dívidas que eu tava com na clínica. Zerei. Mas aí começou a ter que fazer o tratamento dele porque ela falou, meu, esse cachorro tá muito inchado. Vamos ver o porquê. Três meses, né? Depois que foi feita a cirurgia. Mas foi a partir dessas rifas aí que, além dele, você já começou a beneficiar os gatinhos também, né? Foi dessa segunda vez? Então. Aí você começou a fazer os gatinhos. Aí teve alguma coisa essa que você começou a beneficiar os gatinhos aí? Então, aí eu vou chegar aí, quer ver? O bingo foi quando a gente descobriu toda a doença dele. Certo. Por quê? Porque eu não tinha como manter um tratamento onde o remédio custava 750 reais por mês. Que até então era você cuidar dele. Depois ele passou a ter que cuidar dele porque a doença dele já era... Na realidade, depois de toda a descoberta, depois da cirurgia, depois de tudo, a descoberta de todas as doenças do TED, que foi descoberto que ele tinha hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, hepatite medicamentosa, porque conforme o tempo ele foi tomando muito remédio, o fígado dele triplicou de tamanho. Ele começou a ter problema cardiovascular, ter problema cardiopulmonar. Então, isso só foi aumentando o tanto de remédio que ele tinha que tomar. Entendeu? Teve problemas ósseos também. Ali. Aí foi só aumentando a quantidade de remédio que ele tinha que tomar. Ele tinha colesterol extremamente alto, que podia dar um AVC nele a qualquer momento. Ele tinha problema de triglicérides alto. Gente que come muito salgadinho, chips. É triglicérides, tá gente? É triglicérides puro aquilo lá. Então, a gente tá tudo ferrado. Também adoro. Então, assim, aí desencadeou tudo isso. O TED, ele tomava na faixa de 12 a 15 comprimidos por dia. E isso desencadeou uma hepatite medicamentosa muito grande. Então, ele tinha que fazer controle de tudo, né? Então, era muito complicado. E aí, o que aconteceu? Era na faixa de 1.500 reais por mês que eu tinha de gastos com o TED. E ele tinha que fazer um exame trimestralmente. Que era pra saber o controle hormonal da doença, pra ver como que tava. E nesse exame, um dos exames que ele foi fazer, se eu não me engano, foi no segundo que ele fez. O primeiro ele passou mal, só que não foi tanto. No segundo, foi no segundo sim. No segundo, ele entrou em choque. Porque o exame, você tem que aplicar um hormônio, tira o sangue, aplica o hormônio e espera uma hora pra recolher, pra fazer outra amostra de sangue. São duas amostras de sangue depois do hormônio. E nisso que ele aplicou, nem terminou de aplicar o hormônio pra fazer o exame, ele entrou em choque. Ele, bum, ele desfaleceu. E aí foi uma correria louca, saímos do laboratório, fomos até uma clínica que tinha centro cirúrgico com aparelhos respiratórios. E lá ele conseguiu ser revertido, porque ele quase morreu nesse exame. Então ele passou por vários bocados, né? Nossa, nem falo. Olha, de coração eu não morro mais, gente. Porque eu e o teste cardíaco é o que eu mais tenho. Você já tá testada, já. Tenho. Então, aí, Newton, aí o valor desse exame era cento e pouquinho, duzentos e quarenta reais. Aí eu não pude mais fazer no laboratório simples, eu tive que começar a fazer no rato. Porque aí a doutora já mandava preparar o centro cirúrgico pra ele, com os tubos, com a aparelhagem de oxigenação toda pra ele, né? Aí, do dia, daí complicou, né? Porque de duzentos e pouco foi pra quase quinhentos reais, só esse exame. Só o exame dele. Só um exame. Nossa senhora. Entendeu? Então era quase quinhentos reais a cada três meses, fora os mil e quinhentos que eu gastava de remédio. Entendeu? Porque o trilostano é uma fórmula importada. Não fabrica aqui no Brasil. E são raros os laboratórios animais que trazem esse hormônio, que é um hormônio, né? Esse hormônio pra fazer a transformação pra fórmula brasileira e distribuir aqui no Brasil. Entendeu? Então, assim... Mas aí eu consegui um laboratório, uma farmácia parceira lá em São Paulo, fiz uma fidelidade com eles e pagava à vista, no ato da entrega, setecentos e cinquenta reais. Fiquei um ano pagando setecentos e cinquenta reais. Só do trilostano. Nossa, é muito... Só do trilostano, entendeu? Aí, assim... Só que aí tinha remédio pro fígado, tinha remédio pro coração, tinha remédio pra juntas, cartilhagens, pra pelagem, tinha pro fígado, que era um absurdo também. Você entendeu? Então isso tudo gerava mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais de despesas mensais. Por mês. É verdade que o padre Alex também cedeu o espaço dele pra você fazer um bingo ali, é isso? Foi assim, aí depois que eu me enfiei nessa dívida toda, uma grande amiga minha, a Elianete Trevisan, da Panos e Paninhos. Ela entrou aqui, não entrou? Não, não vi. Não vi, não. A Elianete Trevisan, funcionária pública também, gente. Ela foi lá conhecer o TED, né? Que nisso o TED já tava começando a ser famoso lá no meu Facebook, na minha página. O TED, nossa senhora, fez fama, viu? Aí a Anete foi lá em casa conhecer o TED. E foi me ajudar também, me fazer uma doação em dinheiro pra me ajudar a pagar as contas. Aí ela falou assim, uma vez por mês eu faço bingo na minha casa com a família. E dá super certo. Vamos fazer um bingo pro TED? Falei, você tá louca! A mesma história, né? Foi meu... Aí eu falei, cara... Você já tinha tido a experiência de ter feito um já, né? Não, não. Aí foi onde começou o bingo. Ela era rifa, né? Ela era rifa, isso. Agora depois é o bingo, então. Isso, isso. Aí ela me fez a cabeça lá. Eu falei, meu... Vamos que vamos, vai. Eu já fiz loucura demais, então vamos mais uma. Não vai dar diferença nenhuma, né? Se der certo, deu. Se não der, paciência. Fio, primeiro bingo que nós fizemos, deu 55 pessoas na minha garagem. 55 pessoas? Ai, que legal. Família da Elenete inteira, minha família, minhas irmãs, meus amigos. Foi muito bom, muito bom mesmo. Salvou o mês num único evento de... Do valor que eu tinha de gasto, salvou o mês inteiro, entendeu? E aí foi onde que foi criado, realmente, com a ajuda e o apoio e a ideia. Por isso que sou muito grata até hoje, a Elenete Trevisan, da Panos e Paninhos. Pode fazer por favor. Tem noção as artes que ela faz a costura, Newton. Chama ela aqui também, qualquer dia. Claro, claro. Elenete da Panos e Paninhos. E aí depois dos bingos que você começou a fazer feira, você começou a fazer outras atividades. E aí já começou até a ajudar outros animais. Isso, isso. Foi assim, daí o primeiro bingo, daí começou... Foram três bingos na minha garagem. No segundo bingo, começou... Aí eu conheci o pessoal do Olho da Rua, né? Aí, inclusive, um dos bingos... No segundo bingo, houve uma ligação, durante o evento do bingo, de um gatinho que estava sendo... Que foi resgatado pela Lina e Oliveira. Inclusive, ela falou pra mim, que eu falei... Nossa, Lina, olha o que eu achei aqui. Que a mensagem dela, que ela me mandou no WhatsApp. Que foi quando eu recebi o pedido de ajuda, durante um bingo, pra poder ajudar esse gatinho. E a Lina e Oliveira... Beijo, Lina. Deus abençoe você e seus trabalhos, viu? Te respeito muito. E aí foi onde começou as amizades. Com o pessoal do Olho da Rua. E o pessoal do Olho da Rua já tinha feito um evento antes, um pouco antes, de feira de adoção. Lá na Igreja Santo Expedito. E eu fui participar desse evento também. E não tinha nada de bingo ainda, né? Só estava na minha... Não, só estava na minha garagem. Aí a Cristina Souto Espinosa, junto com a Aline, que me ajudaram também no terceiro bingo com as cadeiras. Acho que foi no segundo bingo com as cadeiras também. E... É isso. Aí eles me fizeram um convite, que o Padre Alex e o falecido Padre Jean, que eu respeito muito. Eles me... Eles pediram pra Cristina Souto Espinosa me convidar pra fazer o bingo do TED na festa de Santo Expedito. Aí foi onde começou a abrir as portas aí. E aí depois... Entra o Olho da Rua, o Anderson também. Ah, daí eu comecei a fazer... A Leda, o Anderson... A Leda, o Anderson, o Anderson... Aí eu comecei a fazer os bingos fora de casa. E aí começou a nascer também esse vínculo com os protetores, é isso? Isso, isso. Aí começou os vínculos com os protetores aqui de Moá, o Alessandro, o Alessandro, tudo nessa época. Simônia, Elidia... Aliás, todo mundo saiu do armário nessa época, viu gente? Que legal. Que todo mundo era anônimo aí. Aí todo mundo foi dando as caras aí, graças a Deus, e mostrando o trabalho que fazia anonimamente. Aí foi todo mundo se conhecendo. Aí os bingos partiram da festa do Santo Expedito, foi pra dentro da igreja, no salão da igreja do Santo Expedito. Eu fazia dois... era um bingo a cada dois meses, que me salvava, o bingo começou a me salvar de dois meses, né? Dava bem verba, então prestava conta de tudo, sempre com nota fiscal, sempre com tudo. Prestação de contas, pra mim, uma coisa assim... Aliás, você entra no Face da Chumara, é prestação de conta de todos os bichinhos que hoje ela faz a proteção, né? Eu acho que é uma coisa extremamente necessária. Até pela credibilidade do trabalho social. Não, você presta, né? Eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e ter um bom sono, entendeu? Nós vamos entrar agora na parte mais difícil, mas antes eu vou mandar um abraço pra Marilsa Gama. Chaveiro. É o chaveirinho. Chaveiro. O chaveirinho junto com as camisetas, eu fiz um monte de chaveirinho. Ah, você fez chaveirinho? Que é a almofadinha. Ah, legal. A Zilda Maria... Hoje o senhor... Meu, deu um pau aqui no meu celular. Se tiver alguém antes aqui, você dá um toque pra mim. A Zilda Maria, obrigada. Vou aparecer. Maria Edileuza, boa noite. Parabéns pela iniciativa e por cuidar dos animais. Ah, que legal. Obrigado. Marilsa Gama, Ted Junior, saudades. Ai, nem falo. Sou Léo, está nos assistindo. Um abraço, Sou Léo. Obrigado, Sou. A Zilda Maria Zane, que história triste. Só pega o beoso. Ronaldo Estiano, boa noite, Nilton. Ô, Ronaldão, grande abraço. Boa noite, Rô. Ronaldo, mandando abraço. O Tiago Cândido, meu sobrinho, está nos acompanhando. Grande Tiago. A Zilda Maria Zane, conheço a Elianete Trevisan. Ah, ótima pessoa. Patrícia Dior, boa noite. Parabéns por toda a sua luta, graças a isso. E a muito... Parabéns por toda a sua luta, graças a isso. O que que ela falou aqui? Ixi, agora... Ixi, pulou. Você pulou muito pequeno. Muitos pequenos foram salvos. E lembrando, a galera que domingo, a partir das 14 horas, tem bingo da Apasma, que era essa adolescente. Isso, do Alessandre e do grupo do Depa, que é a do Aline Oliveira. Estamos anunciando aqui, já faz mais de uma semana aqui. Aliás, a gente vai fazer a doação do empréstimo da Caixa de Sol, o pessoal fazer a narração lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ajudar nossos anjos de quatro patas. Tá aí, ó. Beleza. Parabéns. Obrigado, Pat. Agora, vem o momento mais triste, né? Quando você realmente já chegou ao momento final, depois de tratar tanto do TED, aí teve um momento que não teve mais jeito, né? Ah, eu já sabia, né, Nilton? O máximo que eu podia fazer com essas doenças que ele tinha aí é que não tem cura. A hiperadrenocorticismo não tem cura. As outras doenças eram curáveis. Porém, a hiperadrenocorticismo, que desencadeava todas as outras doenças, não tem cura. Ela se vive hoje com qualidade de vida. Eu costumo falar, se a pessoa tem dinheiro, porque é uma doença muito chata de cuidar, é muito detalhe, sabe? É muita coisa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tomar muita água, porém não pode tomar pouca água por causa do rim. Entendeu? Então, ele tem que ser sempre cronometrado em tudo. Até na quantidade exata de comida que ele tinha que comer, ele tinha que ser certinha. Nesse momento do tratamento, antes dele falecer, é... Nesse momento do tratamento, o cachorrinho ele ficava sempre cabisbaixo ou teve momentos assim que ele tinha um momento alegre, ele oscilava também? Nossa senhora, tanto é que eu fiz o aniversário dele pra comemorar um ano. Ah, tá. Um ano que a doença foi estabilizada. Ah, legal. E aí, então, aí aconteceu o... Aí, depois desse aniversário, que ele faleceu com 13 anos, depois do aniversário de 12 anos dele, ele ficou bem 5, 6 meses. É. Aí, do sexto mês pra frente, ele só foi caindo, 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 aí perdeu todos os pelos, a pele dele ficou bem ruim, é... que mexe muito, destrói o cachorro, gente. Eu costumo dizer que a hiperadrenocorticismo é uma doença degenerativa, porque é a mesma coisa de um câncer que tá comendo o cachorro todinho, sabe? E se você não consegue curar, e o problema dele, ele não tinha cura, porque não era inoperável, ele era inoperável. Que nem a minha irmã, eu tava falando, ela teve hiperadrenocorticismo, por quê? Porque ela tinha um tumor na glândula suprarenal. Então, tirou, fez a cirurgia, tirou essa glândula com o tumor, entendeu? Acabou o problema. Ela só tem que fazer agora o... A reposição que essa glândula de hormônio mandava pro organismo. O que que é isso? Deixa eu explicar direitinho. O que que acontece? Nós temos três glândulas de hormônio, a hipófise, que é bem aqui no meio, a tireoide e as glândulas suprarenais. São duas, uma em cada rim, entendeu? A hipófise trabalha diretamente com uma... Ela manda uma informação pra tireoide, a tireoide distribui pras duas glândulas suprarenal. Suprarenal volta pra hipófise e comunica de novo e começa assim. Tum, 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 tum. É assim, 24 horas por dia. O que que acontece? Se é uma glândula com problema, que nem da minha irmã foi a glândula com problema, operou, acabou, morreu o problema. É só refazer a reposição do hormônio que ela libera, que é o corticoide, tá? Que é o corticoide. Ela libera o hormônio do estresse, a glândula suprarenal. O hormônio do estresse, o que que é? É o corticoide. Quando a gente tá pilhado, eu tô pilhado agora, eu tô me sentindo assim super eufórica. Eu tô corticoide. É bem isso. É bem isso. Médico, quando manda remédio pra gente, fala assim, ó, tem corticoide, você só vai tomar por cinco dias. Entendeu? Porque se a gente libera um... A gente já tem esse hormônio fabricado por nós mesmos. Entendeu? Se a gente manda mais pra dentro, ferra tudo. Ferra tudo, entendeu? E aí o que que acontecia? O problema do TED não era na glândula suprarenal, era na hipófise. Então não tinha como operar. A hipófise mandava comunicação pra tireoide, mandar comunicação pras glândulas suprarenais pra produzir corticoide, corticoide, corticoide sem parar. Entendeu? E aí a glândula suprarenal produzia corticoide e mandava a informação certa pra hipófise, que ele estava produzindo a quantidade que o animal precisava. Entendeu? Aí a hipófise não entendia. Mandava mais, 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 quero mais. Aí ela turbinava. Chimara, qual foi o momento que você falou assim, agora tem a eutanásia e a decisão de fazer assim? Nossa senhora! Esse é o momento mais difícil de todos, né? Você acompanhou esse momento lá no trabalho. Eu chorei durante uma semana. Eu acho que quando eu decidi fazer a eutanásia nele, que protetor é assim, né, cara? A gente luta contra a eutanásia, né? Só que a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista. Se a gente ama tanto o animal, gente, por que a gente vai deixar o bicho sofrer sabendo que não tem mais solução praquilo que ele tá sofrendo? Sabe? Isso pra mim aceitar foi difícil. Eu imagino. Entendeu? Eu comecei a ler muita coisa, muita matéria sobre eutanásia. Eu comecei a ler muita matéria sobre espiritismo. Sabe? Sobre almas depois da morte. Sobre a eutanásia em si, sabe? Nesse momento, a Rosana e a sua mãe também foram muito importantes nessa sua decisão também, né? Tudo que eu sofri, elas sofreram também. Elas sofreram juntas. Foram umas pessoas assim que eu não tenho, não posso reclamar de nada. Nossa, minha mãe fazia coxinha 3, 4 dias antes do bingo. Ficava o dia inteiro lá enrolando coxinha pra fazer o bingo. Fazia... Não deixava, né? Mãe! Beijão! Então, fazia o quê? Fazia cuscuz pros bingos, 10, 12 cuscuz pros bingos. Ralava! A veinha ralou, viu? Tenho inveja dela. 86 anos dando um baile em mim, com 48. Entendeu? Então, assim... Quando eu decidi, foi por quê? O Ted, ele começou a ter problema cardiopulmonar, né? Ele foi caindo, 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 onde ele... Aí foi travando. Ele já não conseguia mais andar sozinho. Ele caía, se mijava todinho ali onde ele caía. Fazia cocô ali onde ele caía. Ele era maior se ficasse... Não, ele começou a sofrer. A qualidade de vida já não existia mais com aquilo que eu tava fazendo antes. Entendeu? Então, assim... Porque eu vou ser bem sincera, gente. Se fosse pra fazer tudo de novo, eu faria. Faria, Newton. E mais. Entendeu? Faria e mais. Ou seja, na verdade, você já tá fazendo, já. A partir do momento que o Ted, né? Eu não posso lá nele. A partir do momento que o Ted morreu, você começou a amparar os outros animais. Isso também, né? Inclusive, teve bastante coisa. Ração que você recebeu e que depois você doou. É isso pras pessoas? É isso? Sim. Os bingos me ajudaram. Não só ajudar o Ted. Que eu fazia sempre uma rodada pra igreja. Pra contribuir também, né, gente. Porque eu tava lá gastando energia, gastando água. Bagunçando todo o salão da igreja. Fazia uma rodada especial em prol da igreja. Fazia, fechava, já entregava na mão dos padres. E depositava no cofrinho lá da igreja. Fazia rodada especial pros protetores que estavam participando comigo no evento, com feira de adoção. Fazia rodada especial pra um animal especial na internet, que tava pedindo ajuda. Pra Vanessa Love Cats, foram muitos, entendeu? Então, assim, os bingos não ajudavam só o Ted. Ajudava muito. Ou seja, a partir dali, o próprio Ted já passou a ajudar outros na dor, né, que a gente sofria. Através do seu trabalho, já começou a ajudar naquele momento alguns outros animaizinhos, é isso? Eu sou hoje, que eu sou, Nilton, pelo Ted. O Ted me fez eu ser assim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Abel Paula, que está nos assistindo, né? Foi o Abel que ganhou o livro, né? Nós tivemos aqui a presença do Daniel Alcarria. Na segunda-feira. Na segunda-feira? O Abel ganhou o livro, nem ele sabe. O Abel. Olha aí, Abel. Ó, Abel Paula, boa noite, Nilton, parabéns, programa, grande abraço. Abel, você ganhou, você nem tá sabendo, ó. É o livro e DVD. É o livro e DVD que você ganhou, que é autografado pelo Daniel Alcarria, contando a história. Parabéns, An. Do Grêmio Mauvaense, né, da história do... Daniel, muito bom. É um grande estudioso e ele tem aqui o nosso programa, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, que legal. Tem um DVD aqui, ó. Olha isso. Olha lá. Bacana, hein? Você ganhou, esse é o Manac. Só pra você ter uma ideia, viu, Abel? Acho que tem 200 exemplares que foram feitos, ou seja, é uma coisa limitada, tá bom? Tá doando, né? Obrigado. Então, o seu ganhou. Ah, e tá autografado aqui, ó. Tá autografado aí, ó. Tá autografado. Daniel Alcarria autografou, ó. Então, já é assim, no final do programa a gente sorteou. Tá bom? A Vânia Lovato, Silmara, diz aí onde tem os cofrinhos pra gente ajudar os bebês. Nossa, tem os cofrinhos. Daqui a pouquinho a gente vai colocar também. Deixa eu adiantar aqui, né, já que ela solicitou. Já vou deixar o telefone da Silmara, que tem o WhatsApp. Quem quiser ajudar a Silmara nos trabalhos que ela tem realizado aí, já fica já o WhatsApp. Pra você ter já o WhatsApp dela. Gente, eu não posso resgatar mais bicho, não, viu? Patrícia Dior, mandando um beijo pra você. A Marilsa Gama, mandando um abraço a eu. Rosana, meu brechó tem um cofrinho. Meu brechó tem um cofrinho, daqui a pouco a gente vai passar. O Thiago Prado, boa noite, Milton. Boa noite, Silmara. Uma pessoa abençoada e de um coração muito grande e de muito amor. De muito amor. Amor grande. Deus continue te usando. Beijos. E a Rosana... Obrigado, meu amor. Dizendo aqui que a Rua Brascubas 1188, em frente ao Independente Futebol Clube. Daqui a pouquinho, Rosana... Oh, para de roubar meu programa, Rosana. Nós já colocamos foto aqui, vai colocar endereço. Não vai fazer propaganda aqui, fica tranquila. E a Marilsa ganhando. Eu quero o cofre. Beleza, aí sim. E aí, eu gostaria de aproveitar o Enseja, então, já que a gente já falou da eutanásia, emocionou você, e aí você partiu depois da ida do TED e começou ainda mais a intensificar o seu trabalho, né? É, na realidade, Newton, eu ia parar com tudo. Aliás, eu tenho algumas fotos aqui das pessoas que receberam... Deixa eu só falar antes de pôr as fotos. Na realidade, Newton, depois que o TED foi eutanasiado, foi eutanasiado. Não, não, né? Ele partiu para o descanso eterno e feliz, lindo, maravilhoso como ele nasceu. Eu ia parar com tudo. Eu não ia, não queria mais trabalhar, sabe? Com animais. Porque foi um baque muito grande na minha vida. Foram dois anos e oito meses nessa luta. Para o final, eu tenho que eutanasiar meu filho. Entendeu? Mas... Enfim. Aí os amigos falaram, não, não vai parar não, não vai parar não. Tem animais que precisam de você. Você fez um trabalho muito bom com o TED. Você pode salvar outros animais. Padre Alex brigou feio comigo. Brigou. Falou, você tá louca? Não vai parar não. O que é isso? A igreja que o salão é seu. Continua fazendo os bingos para salvar outros animais. Sabe? Aí o Padre Jean também conversou bastante comigo. A Rosana falou, meu, não para, não para. Daí eu falei, velho, tá, vou continuar. Pelo TED. Sabe? Aí a Rosana, de novo na minha vida, essa bênção de mulher, falou assim, eu falei, mas agora eu preciso, como que eu vou fazer? Eu preciso arrumar um nome, né? Porque eu não vou pôr o meu nome. Não quero trabalhar o meu nome. Não, eu quero trabalhar os animais. Ela falou, mantém a página do TED, o grupo do TED, mas faz ações de memória. Eu falei, pô, porque eu não pensei nisso antes, né? Sempre ela dando as ideias. Ah, vá. Beleza. Aí voltou. Daí voltou a página do TED, o grupo do TED. Aí coloquei lá, amigos do TED Júnior, que eram sempre os amigos do TED Júnior mesmo. Eu sou o amigo do TED Júnior. Com um cole aqui. Né? Com a página amigos do TED Júnior aqui embaixo. Aí virou, amigos do TED Júnior, em underline, ações e memória. Ah, que legal. É. Eu tenho umas fotos aqui, de você fazer... Foi do último bingo. Do último bingo? É, do último bingo. Vamos ver. Aqui, ó, bingos. Aqui, ó, os bingos. Vamos ver. Deve estar variado. Essa outra volta. Tenta voltar aí. Não é que não volta. É o rodízio que o programa faz. Entendi. E o aniversário, mas eu vou passar novamente, né? Tá. E aí eu queria passar. Aí são os bingos que você fez, né? As rifas, né? No caso, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Mas é bacana esse programa seu aí, viu? Olha só. Da hora. Deixa eu ver. Já passamos essa aqui. Essa é a mesa do aniversário dele. E eu tenho uma foto aqui. Eu imagino que seja a foto, a sua despedida. Tem. Do adeus ao TED, não é isso? Tem. Tem essa mesmo. Essa aí foi as doações, né? O Joãozinho trabalhava comigo lá no teatro. Olha só. Ah, gente. Essa daí era as prendas que o TED ganhou no aniversário. Pra gente poder fazer outros bingos. As camisetas. Essa aqui você tá usando, né? É a que eu tô usando. É atrás. Essa daqui é a foto de trás. Você ainda teve elas pra vender ou não? Não, não. Foi a edição limitada? Foi. No caso, foi limitada. Que agora, na realidade, o grupo se produz na Amigos do TED Jr. Ações e Memórias. Certo. Essa aí que você já viu? Não. Essa daí foi lá na festa do Santo Expedito. O primeiro bingo fora de casa. Essa, gente. Esse daí foi o último bingo do TED. E ele estava presente no dia. Onde todos se despediam. E agora eu vou colocar uma foto aqui. Essa foi a sua despedida dele? Foi. O último beijo meu nele. Ele estava bem tristinho mesmo, né? Mas bem agradecido. A mulher dele mostrava que... É, porque eu fiz... Como eu li muito, então, a parte espírita da coisa, né? Eu li muito Allan Kardec. Li muito Chico Xavier, né? Então, Chico Xavier tinha aquela cachorrinha dele, né? É, que ele conta a história que ela faleceu e depois ele reencarnou em outra e voltou pra ele no corpo de outro cachorrinho. Eles se reencontraram e ele reconheceu ela. Aí eu falei, meu, não. Eu tenho que dar o máximo de conforto pro TED nesse momento, que é uma coisa que ele vai precisar. Eu não levei ele pra ser eutanasiado na clínica. Ah, você não levou? Não. Eu chamei a doutora Nadine. Doutora Nadine, mas eu beijo pra ela, né? Doutora Nadine. Deus abençoe. Nossa, não tenho como agradecer tudo que você fez pelo TED. O TED eu não... Tinha dia que eu não tinha condições, gente, de carregar o TED. Ele normalmente, ele tava com 26, 28 quilos. E ele todo inchado, ele já chegou a passar de 35. Era tudo acumulado de líquido. Então, tinha dia que eu não conseguia levar ele. Que eu tinha... Eu moro em cima da padaria lá na Bras Cubas, eu tinha que descer a escada com ele. E a doutora Nadine foi em casa consultar muito ele. Colher exame de sangue, entendeu? Pra fazer exame. E nesse dia, ela muito contra a vontade, muito contra a vontade, mas pensando no bem-estar do TED. Ela foi em casa, eu tanalisear ele em casa. No conforto da cama dele. Eu deitada no chão junto com ele. Ele deitado aqui na minha cabeça, como ele tava ali na foto. Aí ele dormiu pra sempre no meu braço. Ixi! Para! Ai, não dá, velho. Deixa eu colocar umas fotos aqui. É triste. Você fez algumas doações depois, é isso? Então, daquele último bingo, eu consegui a verba, né? Pra poder comprar todos os remédios dele. E como eu pagava tudo em dia, então não tinha dívida. Graças a Deus. Aí, o que eu fiz? Eu reverti toda a verba do TED em compra de ração. Fiz campanha, consegui mais ração também. E saí espalhando pra protetor ferrado aí. Que protetor tá tudo ferrado, né? Protetor é... Sempre tá precisando. Sempre, sempre, sempre. Cada dia tá aparecendo um bichinho pra poder. Não, Newton, eu não sei o que tá acontecendo com a nossa cidade não, viu, Newton. Tá demais o abandono. Demais os maus tratos. Tá demais, gente. Tá demais. Olha o Alessandro aí. É, o Alessandro. Alessandro, nosso amigo, já esteve aqui no nosso programa. Isso, pessoa maravilhosa. Agora, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se é até pertinente. Se hoje você descobrisse, ganhasse um animalzinho da mesma raça do TED, você ia ser... Cara, eu tô com um problema desse agora. Ô, Jesus amado. É mesmo? Tem, tem um que, olha, eu... É difícil, gente. Porque tem um cachorro. Eu não divulguei. Desculpa, o que é isso? Tá no capim d'água? Ele é de maus tratos. Ele foi retirado de uma família. E ele tá na Adriana, da Opan, que tá cuidando da Negona e os filhotes. E a primeira coisa que a Adriana me perguntou, falou, Sil, estou buscando agora um cole igualzinho o TED, de 4 anos. Nossa. Que tá sofrendo maus tratos e... Obrigada, Gil. E precisa de gente que conheça um cole como você conhece. Gente, eu não comprei o cole, tá? Eu não comprei o TED, não comprei... Sou totalmente contra a compra de animais. E assim, esse cole, ele foi comprado. Ele virou segurança de um estacionamento. Nossa. E magro, extremamente magro, extremamente doente. E aí a Adriana conseguiu um adotante pra ele, que ia recuperar ele. Lá pra Baixada Santista, o cara levou. Aí não deu uma semana e devolveu ele. Mas levou lá de madrugada na casa da Adriana. Na extrema miséria. E a Adriana falou, Sil, pelo amor de Deus, me ajuda. A primeira pessoa que ela contou, que ela falou, foi pra mim. Entendeu? Você já viu esse cachorrinho ou não? Beleza. E a gente conversou muito, ensinei muito... Eu ensinei não. Quem sou eu pra ensinar as coisas. Eu passei muita informação de um cole pra ela. Pra ela poder aprender a ter as dicas de como cuidar de um cole, né? Que é muito delicado um cole. Aí... E aí, beleza. Foi morrendo o assunto, né? Daí eu falei, meu, se eu tivesse, pelo menos, morando numa casa, que tivesse um quintal pra ele viver, não como o Ted vivia dentro de casa, que era piso frio, que é um piso totalmente inaceitável pra um animal. Entendeu? Se tivesse um quintal, eu ficava com esse cachorro. Porque ele era muito igual ao Ted. Nossa. Você não tem noção. Igualzinho ao Ted. Aí, beleza, morreu o assunto, foi passando, caí no esquecimento. Sabe? Aí, sábado, quando eu fui buscar o bebezinho pra ser internado, lá que tava passando mal, eu encostei o carro, eu cheguei no portão, o cachorro, bum, na minha cara. Nossa. Eu quase caí de costa. Cara, pra mim era o Ted. Sabe? Nossa, incrível. Pra mim, eu tinha catado ele ferrado no carro e trazido embora. Mas eu tenho que ter o pé no chão, né? Preciso. Deixa eu mandar um abraço pra Dayuri. Sil, tem um coração sem fim. Grande abraço. Rosana nos assistindo. Vilma, mais uma vez. Ah, você tá passando mal aqui. Vilma. A Sil tem feito um excelente trabalho em benefício dos animaizinhos. Parabéns, amiga. Rafael Rodrigues está assistindo. Dayuri. Valeu, Rafa. E a Rosângela Santos continua nos assistindo aí. Mas enfim, aí nós temos mais algumas histórias também, né? Você fez algumas doações. Aliás, daqui a pouquinho eu quero passar algumas contas bancárias aí pro pessoal que quiser ajudar. Não deixa eu esquecer, porque a gente colocou isso aqui especialmente pra isso, né? Mas aí você começou a fazer esses trabalhos sociais. Tem a história recente do Lobinho. É isso? É. Lobinho. Eu queria que você falasse sobre o Lobinho. Vai sair o som aí? Não sei se o som vai estar alto. Tá. Não, a gente vai falar aqui algumas imagens. Fala sobre um pouco da história do Lobinho. É, Lobinho. Gente, esse daí foi o Lobinho que... Foi não, é o Lobinho. Já entrei o ano resgatando ele. 11 horas da noite, no dia 1º de janeiro, eu tava na clínica com ele. Nossa, 1º de janeiro. 1º de janeiro. Quase viramos o ano na clínica. Resgatamos ele, porque ele tava imóvel na rua. Aliás, na calçada, assim, lá na Vila Vitória. Daí uma pessoa me pediu socorro. E eu falei, ai, meu pai, não posso deixar, né? Não posso deixar, não posso deixar. Fui. Eu e a Rosana, como sempre. A Rosana sempre junto comigo. Ela não gosta de sair muito nas fotos e em vídeo, mas... Vou dedurar ela. Ela é uma protetora, tá? Ela é uma protetora, sim. Ela fala que não é, mas é assim. Então, assim, fomos lá resgatar ele e ele não se movia. Só que na hora que eu encostava a mão no pelo dele, se ressuscitava e era só querer morder. Aí, do nada, eu consegui colocar ele na caixa de transporte e corri com ele pra clínica. Aí, mesma coisa, o médico não conseguia pôr a mão nele. Aí, foi sedado na sorte, pra acertar a boca dele com algum remédio, né? Aí, foi onde nós descobrimos que ele era um macho, porque ele tinha tanto pelo com nó que nem dava pra saber se era fêmea ou macho. E a minha suspeita, gente, era de míase, que é a bicheira no ânus. Eu pensei que ele tava cheio de bicho no ânus dele. Entendeu? Porque era tanta sujeira e sangue lavando a parte de trás dele, que era uma coisa impressionante. E esse cachorro fedia, fedia, que era um absurdo. Era um absurdo. E a míase dá, a míase, né, dá um mau cheiro muito grande. E aí, a doutora começou a mexer nele, cortando, porque ele já tava sedado. Aí, foi... Daí, descobrimos, e o ânus dele, Newton, a gente teve até desconfiança que ele tinha sido abusado sexualmente. Nossa! Porque o ânus dele tava aberto assim, ó. Caramba! É. Nós descobrimos que não era míase, e sim uma grande e enorme infecção intestinal. Que, quando ele acordou, ele ficou de pé, bum, caiu pedaços de sangue do ânus dele. Aí, ficou internado nove dias. Tem, acho que um vídeo dele, você comentando aqui, né? Tem, tem, tem. Esse ele já na clínica, né? Esse quando eu cheguei com ele na clínica, o primeiro momento na clínica. Eu só não sei se eu tenho ele depois de recuperado aqui, mas... Tem, tem. Tem, ou... Não, eu não sei se eu tenho... Ah, tá! Pode ser esse aqui, né? Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver. Depois você confere, é isso aqui ou não? Não, esse daí é quando... Não, eu não sei se eu tenho... 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 Tchau, tchau. Então assim, só que eu tenho a grande sorte de mudar, que eu mudei nessa casa e descobri que a dona da casa é amante dos animais. Ah, que legal. Por isso então, até por isso que ela deixou a gente montar o Brechó da Zana lá, porque ajuda os animais, faz parte da causa animal Brechó da Zana. E parte da venda do Brechó da Zana é destinado em compras de ração pra gente cuidar dos agregados, que são os sete que a gente tem lá na rua. Ah, legal. Fora outras coisas. Antes da gente mostrar um outro animalzinho também que você resgatou, eu quero mostrar aqui o que a gente havia esquecido. Olha a homenagem que a Silmara fez pro TED. Olha só. É uma tatuagem? Foi. Isso foi quando? Em que processo? No momento em que você veio essa tatuagem? É, na realidade é assim. Eu não vou citar nome, porque é um político. Entendeu? Só que não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. É simplesmente uma pessoa que gosta de animais. Entendeu? Não usa os animais pra estar na política. Tá? Mas... E diga-se de passagem, você também não é candidata a nada também não, né? Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. Não, de jeito nenhum. O que a pessoa fala é candidata, não é candidata. Não, gente. Eu sou candidata a ajudar os animais sempre. Eu sou isso. Não tenho pretensão nenhuma, em nenhum momento da minha vida, me candidatar a vereadora. Jamais, nunca. Pelo amor de Deus, não. Não, não. A minha função é ser apenas protetora. Por livre e espontânea vontade... Em que momento da situação do TED que você fez essa... Essa tatuagem acho que foi uns dois meses depois, mas eu já ia fazer. Só que aí quando a pessoa... É. Depois que ele faleceu. Depois que ele faleceu. Aí quando a pessoa ficou sabendo o que eu ia fazer, ela me deu de presente. Ah, que legal. E é bonito, né? Você sabe quem é. Obrigado, viu? Deus abençoe. Quem faz a doação não precisa... Faz de coração. É, é verdade. É um grande presente. Tá aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, um bração gordo. Ó, bonitão. Legal. Até de junho. Tem um outro animalzinho aqui. Eu acho que é o Nutella. Conta um pouquinho da história do Nutella. Nutella, Nutella, Nutella. Nutella foi no começo de fevereiro. A Dayuri. Essa que trouxe o remédio aqui dessa surpresa maravilhosa, gente. Ela foi numa festa na casa do irmão dela. Ui, isso daí foi um presente que ele me deu. Ah, vomitou no carro. Ó, ela é a Dayuri. A Dayane, no caso. Ela me ligou desesperada, mandou mensagem no WhatsApp desesperada porque tinha um cachorro com uma bicheira enorme, enorme, enorme. Aí eu falei, a primeira pergunta que o protetor tá fazendo hoje. Você tem como dar lar solidário pra ele? Eu consigo tudo pra ele. Eu garanto tudo pra ele. Só não tenho onde colocar ele depois que ele sair da clínica. Não, pelo amor de Deus, vai e faz tudo que você precisar que eu dou o lar solidário pra ele. Lar temporário solidário, que é aquele que a gente não precisa pagar. Entendeu? E aí foi que no outro dia eu me encontrei com ela e nós fomos no local lá no final do Zaira, quase chegando lá na divisa de São Paulo. Difícil foi ter encontrado Nutella, mas ela conseguiu. Eu não consegui subir a rua por causa da minha perna, meu joelho, meu quadril. E aí ela foi atrás, conseguiu pegar com os moleques lá da comunidade, conseguiu trazer. E ele tava com uma bicheira que é uma monstruosidade. Aliás, tem um vídeo dele que eu não consigo colocar esse vídeo pra o pessoal mostrar. O vídeo em si não dá pra mostrar. Mas depois, a gente tem que mostrar, sabia? É, mas é... Infelizmente, se a gente não mostra a verdade crua ali, o povo pensa que a gente tá pedindo o dinheiro à toa. É verdade. Infelizmente, a gente tem que mostrar coisa ruim também. É muito chato isso. Porque choca demais, entendeu? Mas a gente tem que ter... A gente tem que mostrar, gente. E aí o Nutella na casa da Dayuri, quando tinha recebeu alta. Já com a... É. Fez três cirurgias. É um momento de descontração aí, que ele ficava doido por causa dessa touca. Hoje quem tá com Nutella? A Day. A Day. A Day. Vai adotar, né, Day? Vai. Eu tô fazendo chantagem emocionante. Eu tô fazendo chantagem emocionante. Tava tudo no conduto auditivo dele. Ele já tava cego. Olha lá. Ele ficava muito bravo com essa touca. Aí ele já tava cego e já tava surdo. Nossa. E a doutora, que é uma das que passou na foto aí no dia da alta. Doutora Débora Aires, que é uma das chefes lá da clínica da Bivete, gente. Da Bivete, que era aquela antiga clínica São Francisco, lá na 24, 24 horas, que nenhum protetoria. Então, hoje é da Bivete, clínica veterinária, 24 horas, na Avenida Barão, entendeu? É nova dona, nova gerência, novos funcionários. Me ofereceu parceria. Abracei de todo amor, todo coração. E tá me ajudando demais. Aliás, me ajudando não. Tá ajudando os animais. E esse aí, o que que é? Esse daí é um dos bebezinhos já com sinomose, que eu internei no sábado. Sábado agora, recentemente? É. Então ele não foi tratado ainda? Não. Tá internado. Tá internado? É complicado. Você resgatou ele aonde? Então, esse daí tem mais duas histórias até chegar essa história aí. Ah, é? Tem a do... É esse aqui, no caso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Afinou bastante. Acho que é esse aqui, ó. Não é? Não, a gente... Ponto. Meluinho. É vídeo. Não é esse do marrozinho, não, né? Não. Deixa eu ver. Nutella. Não. Deixa eu ver aqui. Esse é o mesmo. É esse aí, ó. Ah, tá. Aí, depois do Nutella, durante o Nutella, né? Do tratamento do Nutella, eu recebi um pedido de um amigão meu, que resgatou uma cachorrinha que foi atropelada por um carro da Sama. Nossa. Na nossa... Pois é, gente. Aí ele ficou com ela, foi levou no veterinário, fez um monte de exame e foi constatada a fratura do quadril. E daí ele me pediu socorro porque já não tinha mais dinheiro pra nada, porque é tudo muito caro, né? Pra quem não é protetor. Pra protetor também é caro porque é o acúmulo de coisas que a gente tem pra fazer é muito grande. Então ele não tinha dinheiro pra... Depois de tudo que ele fez pela Duda, ele não tinha dinheiro mais pra operar ela. Daí eu apelei pro doutor Palmieri, né? O médico veterinário que hoje é secretário de meio ambiente lá da Prefeitura de São Vicente. Ah, legal. Ele é uma pessoa maravilhosa, tá fazendo um trabalho muito bom, muito bem feito lá. E um excelente ortopedista animal. Ele tem uma clínica lá na Baixada Santista, lá em São Vicente. E isso eu conversei com ele no sábado à noite. Aí ele estudou o caso, falou, Sil, dá pra operar sim por valor X. Eu falei, demorou, vão descer. Tá, mas quando? Amanhã, sete horas da manhã aqui. Eu falei, o quê? Isso era umas oito horas da noite no sábado. Isso foi de sábado pra domingo. Aí ele abriu a clínica, convocou... Abriu a clínica não, porque a clínica lá é vinte e quatro horas. Aí ele chamou o anestesista dele lá pra fazer a cirurgia da Duda, sete horas da manhã, porque ele tinha uma agenda meio-dia pela Prefeitura lá de São Vicente. Aí ele fez a cirurgia, pagamos lá, fizemos campanha, lógico. O Joba também fez a campanha, conseguiu arcar com tudo. Pagou tudo certinho, ficou sem dívida. Só que, infelizmente, a Duda, quatro dias depois da cirurgia, começou a ter uma infecção. Aí eu internei ela na clínica Mauá Saúde Animal, da doutora Nadine. Só que virou uma sepsemia, né? O que é uma sepsemia? É uma... Eu sei. É uma infecção generalizada. E foi onde ela fez a cirurgia, acabou... Daí o rabo também, o rabo caiu fora. Nossa! É, foi uma coisa muito triste dela. E a cirurgia, que era um cortezinho, virou uma necrose desse tamanho, nas costinhas dela todas. Aí, infelizmente, depois de cinco dias da cirurgia, ela foi eutanaseada. Que pena, né? É, mas vale a pena. Vale a pena lutar, né? Até o último... Depois, agora eu posso por essa? Então, agora não? Isso, aí durante... Só presta atenção. Não é esse, não. Não é esse? Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, põe aí, Negona. Ai, meu Deus. Será que tá aqui, meu Deus? Nutella. Não é essa, não, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter posto aquele vídeo, hein? Ai, meu Deus. Do parto da Negona. Não é essa, não, né? Não. Não é? Não. Será que eu não pus, meu Deus do céu? Não, não pus. Não pus? Fala sobre a Negona. Mas enfim, durante esse vídeo que eu tava lá no Palmieri, no sábado eu tava negociando o Palmieri ao mesmo tempo vendo a Negona lá no Jardim Olinda, onde o Nutella tá hoje, lá tem muitos animais. Aí a Dayuna ligou pra mim no sábado falando, Sil, tem uma cachorra aqui que tá dando cria. Aí eu corri pra lá, né? Isso negociando com o Palmieri e atendendo o pedido da Day, que está com o Nutella, sobre a Negona com os filhotes. Aí eu vi que a Negona tava lá com... Ela tava um monstro aí, imensa de gorda, andando pra lá, ofegante, ofegante. Eu falei, gente, dessa noite não passa, ela vai da cria. Aí conseguimos uma doação muito boa de uma casinha bem grande pra ela. Pegamos cobertores, fizemos uma toca boa num lugar coberto lá da entrada da... no salão de festa de um dos condomínios lá no Jardim Olinda. E ajeitamos bem ela, cercamos ela, deixamos ela presa lá. Só que aí, como eu tinha que madrugar pra estar sete horas da manhã, aliás, seis horas da manhã pra estar lá na clínica em São Vicente, eu deixei as meninas alertadas. Ó, vai acontecer isso, 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 isso. Expliquei tudo pra elas. E fui pra casa pra dormir, que já era mais de onze horas da noite. Beleza. Eu cheguei na clínica do Palmieri no domingo, seis e meia da manhã. Deu nove horas, a Duda já em cirurgia. A Day me liga, fala, se eu, pelo amor de Deus, a cadela não deu cria ainda, ela tá passando mal. Nossa. Aí eu falei, leva ela agora, dá um jeito de arrumar uma carona, leva agora pra clínica, que eu tô ligando pra clínica pra dar entrada aí no meu nome. Aí eu liguei pra clínica, ela chegou lá em meia hora, internou na hora, a negona com... dando... com o processo de parto e com mais de doze horas de trabalho de parto sem nascer os bebês. Nossa, não nasceu. Ficou, não nascia. Aí a doutora falou, não, a gente vai tentar um procedimento aqui, qualquer coisa a gente já entra em cesárea, porque pode virar óbito, tanto os bebês como a mãe. Entendeu? Aí, graças a Deus, não foi necessário fazer cesárea. Menino. Menino. Então, não foi necessário fazer a cesárea. Quando essa cachorra, a veterinária conseguiu fazer uma manobra que ela conseguiu pôr o primeiro pra fora. Foi ressuscitado, beleza, maravilha, viveu. Essa cachorra, gente, não parava mais de saudade da cria. Nilton, ela deu doze filhotes. Doze filhotes? Ai, meu Deus. Doze filhotes. Isso tava travado. E a primeira tava lá empacada, lá de lado, nem de bunda tava, ela tava de ladinho. Só que aí a veterinária conseguiu tirá-la. Em três dias, ela, toda ogra, né, estúpida, que só ela, mas mãezona. Conseguiu deitar em cima de dois e matou dois. Mas eu acho que foi até bom, porque só tinha dez tetas, gente. O cachorro só tem dez tetas, como vai amamentar doze? E algum desses dois foram adotados? Não. Aliás, nós temos... Um já foi adotado e entregue, que é a minha maior preocupação na atual situação. Vai estar sendo monitorado. Tem quatro adotados. Ainda tá rolando aquela feira de adoção, ainda, no shopping, ainda? A primeira é... Não, não sei. Pela prefeitura, eu não sei. Não sei o esquema ainda, como que vai ser. Então, aí, o Newton. Aí ela ficou, acho que, cinco dias internada. Teve a alta. Fui buscar, levei pra Adriana, da ONG-OPAM, com o doutor Orlan. Aí, beleza. Ficou lá. Tá lá até hoje. E aí, foram crescendo. Um, mas um morreu. E ficaram nove filhotes. Aí, foram crescendo todos sadios, muito, muito espertos, crescendo muito rápido, muito demais. E a Negona emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Mas, também, era de se esperar isso, né? Amamentar nove, dez animais. Não é fácil, não. É, não é fácil, não. Mesmo, ela tava comendo uma ração especial, da Royal Canan, pra filhote. Uma ração muito cara. Consegui doação dessa ração pra ela. Proder da conta. Porque a mãe tem que ingerir coisas de leite também, pra poder produzir o leite certinho, né? E dar conta. E ela deu conta, graças a Deus, essa ração. E a pessoa que doou esse pacote de ração pra ela. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal também. A Grace Kelly, o Lobinho Guerreiro. É, Lobinho. A Aice Meia, boa noite. A Aice Meia, isso aí. A Mildon Santos e o Silmara. Boa noite. Beijo. Eles vão vir aqui ainda pra mostrar o trabalho deles. O trabalho é legal, viu? Bastante, bastante bacana. Aliás, já era pra eles terem vindo aqui, mas tivemos um problema de agenda. Não deu pra gente poder, né? Mas eles vão vir aqui ainda. É, mas vão vir sim. A Marilsa Gama, apaixonada por Lobinho. É, né? Marilsa Gama Son. Jardel Enzeberg. Essa mocinha tem um coração que não tá. Você também, meu amigo. Grande abraço, Jardel. Deixa eu ver aqui. O Vini Moraes tá nos acompanhando. É, Vini. É, Jardel. Respeito e admiração por você, Silmara. Obrigado, meu irmão. Marilsa Gama, você não falou dos cachorrinhos aqui perto de casa. Lembra, Marilsa? Tem um monte. Eu falei de você já. É tanta coisa. Não vai pegar, não. Vai virar acumuladora. Na Baia teve uma que teve 18 filhotes. Ai. Nossa. Ai. Tem mais um outro cachorrinho aqui. Vamos falar sobre ele? Esse aqui ou não? Já foi. Ah, já falamos? Já? Não, não, não. Esse aqui não. Não, esse não. Conta a historinha desse aí. Ai, gente. Esse daí foi a história de sábado. Sábado agora. Ah, recente? É. O que acontece? Por que ele tá pulando assim? Os bebês foram crescendo. Fizeram exames. Estavam tudo ok. Foi pra clínica. Foi vacinados. Todos eles foram vacinados. Enquanto estão mamando, olha só a outra utilidade pública. Os 45 dias, é 45 dias na faixa. Entendeu? Que leva da amamentação da mãe até o desmame. Desmamou até esses 45. Enquanto eles estão mamando, eles estão recebendo colostro da mãe. O colostro na realidade vem na primeira mamada. O que é o colostro? É toda a imunidade que a mãe tem, passa pra eles. Entendeu? Por isso que eles crescem fortes. E é tanto isso também que é bom a amamentação de criança também. Por isso que é bom. Entendeu? Aí o que que acontece? Terminou de mamar, a imunidade deles começa a produzir sozinha. Entendeu? Aí eles têm que se manter sozinhos. Certo? Então, assim, tudo que a mãe tem, passa pelos bebês. É coisa boa? Vai ser transmitida. É coisa ruim? Vai ser transmitida também. Aí cada animal, parou de mamar, ele começa a ter que se manter sozinho. Aí tem um que é mais fraquinho, tem outro que é mais fortinho. Então vai variando muito a saúde deles nesse período. Aí antes de vacinar o animal, é bom sempre fazer um exame, um hemograma e passar por consulta veterinária e ver se eles estão todos bens. Foi feito isso. Eu tenho um vídeo, inclusive, até que engraçado, com toda a tropa. Levei os nove filhotes. Quase derrubamos a clínica lá da Bivétima. Levamos os nove filhotes, a Negona, o Lobinho e o Nutella. Levei os doze, de uma vez só, no mesmo turmató. Só, entendeu? Aí as veterinárias quase ficaram doidas lá, coitadas. Aí todos foram passando por consulta, foram aprovadas a saúde dele. Os exames também estavam tudo ok. E pum, vacina. Primeira dose com 45 dias. Primeira dose da V10, que é a vacina que combate... Essa utilidade pública que você está falando, né? Isso, utilidade pública também. Que combate a sinomose, combate a leptospirose, coronavírus, parvovirose, que são todas doenças que matam o animal. Entendeu? A influenza, que é uma gripe também... São dez. Por isso que o nome dela é V10. Dez porque é dez doenças que ela combate. Só que o filhote tem que tomar três doses. Três doses para ele ser imunizado durante um ano. Não é pela vida toda, não, tá? Ele vai ser imunizado por um ano. Um ano tem que voltar a tomar. Aí ela tem que voltar, daqui um ano, depois da última dose, tem que voltar a tomar o reforço dessas três. Entendi. Por isso tem que ser toda vez, anualmente, revacinado. Entendeu? Para o reforço. Porque se eu tiver doença da sinomose e você está com a vacina atrasada, você vai pegar. Nossa. Entendeu? E não adianta você ter vacinado os bebês e não vacinou mais. Você não vai continuar reforçando a vacina. Entendeu? Só que, assim, dependendo do que você, a cachorra, passou para os seus filhotes, na primeira vacina a imunidade cai lá no pé. Entendeu? Aí vem à tona tudo de ruim. Nossa. É. É tipo, ela despobre o resto das consequências. Exatamente. E acontece uma coisa tão rara, gente, que está acontecendo agora com os filhotes, que é uma coisa assim que eu estou sem chão. Que é um dos motivos também que eu estou aqui. Né? Depois dessa primeira vacina, todos os bebês desencadeou a sinomose herdada da negona. O quê? Isso existe? Existe. E raramente acontece, graças a Deus, aqui a sortuda pegou um caso desse. Predestinada, né? Tem jeito. O que é uma sinomose herdada? A negona, ela teve contato com o vírus da sinomose, mas não se manifestou nela porque ela estava em boas condições de saúde, mesmo estando na rua. Entendeu? Aí ela engravidou, teve os bebês, passou todo o colostro do leite para os bebês com a imunidade ótima enquanto eles estavam mamando. Pararam de mamar, começaram a produzir a sua imunidade sozinhos, vacinou a imunidade cara no pé e bum, apareceu tudo. Meu Deus. Caramba, hein? Simara, eu pedi uma licença para você, nós vamos colocar alguns comerciais, mas manda um abraço para o Zé Volta que está nos acompanhando. E a Marisa Gamba está dizendo o seguinte, Silmara, você é uma pessoa de um coração enorme, mas preciso de ajuda com esse bebê. Seu! Calma aí! Deixa eu salvar a vida deles primeiro. Nós vamos para um breve intervalo comercial, nós vamos poder passar uma agenda cultural aqui e daqui a pouco a gente volta com a Silmara para falar sobre esse último caso e também sobre essa novidade que ela está trazendo aqui, exclusividade do nosso programa aqui, tá bom? É isso aí. Até no colo aqui. O que é isso no seu colo? Então vamos lá, já voltamos. O canal NBR tem uma parceria com uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, a Jequiti, criando assim uma central de vendas exclusiva, onde passamos a representar em consultoria de vendas os produtos Jequiti e com os mesmos valores anunciados na TV e, claro, com as mesmas chances de você poder participar dos programas e concorrer a muitos prêmios pelo SBT. Basta você adicionar o número do WhatsApp que está aparecendo aí no seu vídeo, consultor NBS Jequiti, e nós encaminharemos para você um catálogo digital para que você tenha a comodidade de escolher e poder comprar todos os seus produtos. E você receberá com toda a comodidade os produtos em sua casa. E tem mais, comprando os produtos Jequiti pela consultoria NBS Jequiti, você estará incentivando a geração de mais conteúdos aqui pelo canal NBS e, claro, apoiando a divulgação de ações sociais e dos artistas que aqui se apresentam. Escolha a sua e peça já o seu. Você poderá pagar com o seu cartão. Invista na produção dos seus projetos e conteúdos e ganhe mais visibilidade e a atenção que ele merece. A agência Divulgação Express está à sua disposição para criar e desenvolver programas comerciais e institucionais para que você possa reproduzi-los nas redes sociais de forma programada ou ao vivo. Cenários, vinhetas, telepronto, tudo ao seu alcance. Agende-nos uma visita. A agência Divulgação Express está à sua disposição para criar e desenvolver programas comerciais e institucionais para que você possa reproduzi-los nas redes sociais de forma programada ou ao vivo. Cenários, vinhetas, telepronto, tudo ao seu alcance. Agende-nos uma visita. 9-4036-4050 ou 4518-1244. Divulgação Express. Beleza, estamos de volta aqui com a Silmara Mourão. Essa é a nossa amiga ativista aqui que, depois de cuidar do TED, agora está cuidando de vários animaizinhos aí. E nos dá a honra hoje da sua visita aqui no nosso programa Chega Mais. Quero cumprimentar a Dalva Perdomo, que é a esposa do Zé Walter. O Zé Walter que também está dizendo aqui, boa. Silmara, como que você consegue ver essa letrinha aqui? Eu estava usando o meu celular, só que aí o meu acabou a bateria. E agora eu tenho que usar o da Silmara. Rapaz, olha que letrinha. Eu preciso de um óculos aí. Agora ficou bom. Desde aquele vídeo. Não é óculos. Olha, eu não sabia. Olha que barato. Dalva, deixa eu ver. A Vânia Lovato, a Silmara, os comércios do centro aceitam os cofrinhos numa boa? Ela quer estar fazendo uma pergunta pra você. E a Marisa, Marilsa Gama, eba, deve estar falando isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu gostei, eu estou precisando de óculos. Me dá, senão eu não enxergo ali. Lembra que eu falei pra Ana Torres que qualquer dia eu vou precisar? É verdade. Tá sem o negócio aqui. Pelo jeito que eu saí no mesmo dia que você. Vamos combinar. Já vou combinar. Vamos com a Ana Torres. Vamos combinar. Pra entrevistar ela e aí eu vou na Ana. Já aproveito e... Já sai com as duas agendas marcadas. Exatamente. Então, respondendo a... Respondendo a Vânia Lovato. Então, eu tive um grande convite da Mauá Tecidos. Lá no Mauá Tecidos tem um cofrinho que na época do final do ano a gente colocou lá e foi um tremendo sucesso, gente. E já tem outro lá, viu? Demorei um pouquinho por questões de tempo de sair e comprar os cofrinhos. Mas já tem outro lá na Mauá Tecidos. Ah, legal. Tem no Brechó da Zana. Tem na farmácia do Edson, na Vila Bocaina, perto do Nardini. Tem... Eu tenho que entregar mais um monte, gente, mas eu não tenho tempo. Lá na sala dela também tem um, né? Na sala dela. Na minha sala tem um lá na prefeitura. Eu tô aqui passar pela prefeitura. Eu vim aqui só pra deixar um negocinho no cofrinho. Verdade. No meu carro tem outro também, que às vezes... As pessoas param no... Ou se o Tom com o Real. Aí já... Pum, não é no carro. Já vai no cofrinho. Isso. E vamos que vamos. O cofrinho ajuda bastante. Deixa eu mandar um abraço pro Marcos Roberto... Olha, ela já descobriu o que eu preciso. Rapaz, Marcos Roberto... É celebrante. Oi, Marcão, tudo bem? O Marcos Roberto tá mandando sucesso, meus amigos. E a Dalva Perdomo também mandando um gatinho aqui. Ô, Dalvinha, obrigada. Obrigada. Rapaz, eu não sabia. Tô precisando de óculos agora. Olha só. Eu falei pra você naquele vídeo. Você enxerga bem, porque, gente, a fonte do celular dele é desse tamanho. Aí eu pensando que o meu olho tá bom. É, então. E você reclamando que usa óbvio, manda uma letra aqui. Ah, mas eu uso um poder aqui, ó, inquisitivo. Eu vou colocar esse cachorrinho aqui. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse caso. Pode ser ou não? Manda ver. Vamos lá. Muito forte. Ai, gente, esse daí eu internei ontem. E aqui, ó. É irmão do marrom que eu internei sábado. Estou melhorando, gente. Que, infelizmente, eles já apresentaram as piores... Uma das piores partes da sinomose, que é a parte neurológica. Que são os tiques na perna, né? Que são as convulsões, que... Mas graças a Deus, com o marrom, que é esse que tá fazendo xixi ali no chão, ele já tá controlado, tende a... Talvez, se der certo, que Deus queira que dê certo, a gente continuar o tratamento e ele responder certinho, A gente consegue tirar até esse movimento involuntário que fica nas pernas. Que ele fica assim, ó. Nas perninhas. Entendeu? E esse é o ursinho que tá doado pra uma família maravilhosa, com uma área útil de um mil metros quadrados. Onde ele vai escorrer maravilhosamente. Que, infelizmente, ontem, no período da manhã, tivemos que interná-lo. E tá ruim, gente. Tá ruim. Como que esses dois, por exemplo, chegam até você? Esses dois são filhotes da negona. Ah, esse é o da negona. É. Ah, tá. Eles são os filhotes da negona, que já estão evoluindo negativamente na sinomose. Ah, entendi. Por isso que eu tô correndo contra o tempo. O que que acontece? A sinomose, ela começa a apresentar aos poucos a doença. Entendi. Entendeu? Só que eles, por ser uma sinomose herdada, eles, pum, do nada desencadeiam uma coisa, outro vem por uma coisa, outro vem com outra coisa, entendeu? Não é aquela sinomose que o animal pega na rua, normalmente, andando, passeando por aí, entendeu? Essa herdada é complicada porque cada animal vai apresentar a sinomose do nada e na pior forma possível. Entendeu? Por exemplo, a Adriana tava tudo bem durante o dia. À noite, quando foi alimentá-los, ela viu um com a perninha tum, 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 pulando. Ela falou, meu, não é possível. Né? A perninha pulando, a perninha pulando, a perninha pulando. Isso na quinta-feira. Mas coisa boba. Coisa muito boba, muito pequena. E a Adriana é ótima pra cuidar de animais. Por isso que eu levei esse boiol pra você, viu, Adri? Aí, aí eu, ela começou a perceber que, aí de manhã, viu que o probleminha tava, ele tava meio cambaleando, assim, a traseira, perdendo a força. Aí já me liga. Fala, Sil, tá acontecendo isso, 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 isso. Puta merda, deve ser já a sinomose. Aí, no sábado, já tava bem pior. A perna já tava pulando bem, as duas, que antes era só a pontinha do pezinho, de uma pata. Aí, do nada, começou... Aí, no sábado, já tava as duas perninhas e ele já não andava quase mais nada. Ele já não conseguia andar. Ele caía direto. Né? Aí, internou. Aí, hoje, inclusive, gente, saindo daqui, tá uma notícia boa. O Marrom recebeu alta agora à tarde, quando eu cheguei. Um pouquinho antes de eu chegar, eu recebi a... Ah, que legal. É, recebi a... A mensagem da doutora, dando alta pra ele também por... Por preservação da saúde dele. Né? Que ela conseguiu estabilizar a doença nele, naquilo que ele tá. Há mais de uma semana... Há uma semana... Perdão. Há uma semana ele está internado, então ele não regrediu. Ele começou, ele voltou a andar. Dá pra ver no vídeo que passou, que ele já tá andando bem. Secou bem a traseirinha dele, mas ele já pode recuperar. Entendeu? E ele tem grande chance de voltar, ter uma vida normal e recuperar. Ai, que legal. Tem, tem. Que legal, né? Tem, sim. Só que pra isso, Newton, é tudo muito custoso, sabe? Que a... Você viu o valor que a gente ia ter que pagar nesse remédio. Só nesse remédio aqui, 668 reais. Uma benção. Entendeu? Já foi uma benção da mulher do Krigo, a Adriana. Gente do céu, foi um presente de Deus. Pra quem pegou o programa depois, né? Isso, é. Hoje a Chumara teve aí uma boa notícia, né? Logo no começo do programa, a amiga dela trouxe aqui um remédio. Que a esposa do Grigor, do Krigor, do Zalta Samba, doou, né? Um remédio aí pro animalzinho, um remédio que custa 600 reais. E 68 reais. E, surpresa, ela chegou aqui fazendo esse remédio. Olha que maravilha. Tá aqui, gente. Esse remédio aqui vai pra os seis bebês que não tiveram ainda a manifestação neurológica. Que é o caso do ursinho e o caso do marrom que está de alta hoje. Então, a alta dele hoje se dá o quê? Que ele não evoluiu pro lado negativo, ele não convulsionou também, não piorou os tiques. Os tiques faz o cachorro ser paralisado. Tem cachorro que não levanta, não consegue nem engolir a comida. De tanto neurológico que fica, entendeu? Aí morre porque não consegue respirar. Entendeu? Aí evolui uma água no pulmão, evolui um edema pulmonar muito grave. Ou ele morre por insuficiência cardiorrespiratória. Ou ele morre por consequências de infecções generalizadas. Ou tem que ser eutanasiado. Pra gente não pecar e também não esquecer, Silmara, eu quero colocar aqui a loja, né? Sim. Da Rosana, aqui, ó. Opa, aí, Rosana! Aí a loja. Cara de ficar falando, viu, Bocão? Ó, Brechara, Zana, Rua Brasturbas, 1188, lá tem um cofrinho. Isso, tem. Vila Bocana, Amauá, São Paulo. Lá só abre de sábado e domingo, é isso? Sábado e domingo, gente. A gente rala aí semana inteira e sábado e domingo a gente abre o Brechó. Tá? E aí eu vou colocar outras fotos aqui também. Lá do Brechó, a fachada, né? Isso, isso. Aliás, eu só compro minhas camisas aí no Brechó da Zana, tá? Lá do Brechó da Zana. Brechó da Zana, só os sábados e domingos, né? Aliás, diga-se de passagem, né? Que eu já presenciei isso, né? A Silmara sempre dando ração pros animais. Lá na frente do Brechó, tem um senhor lá, aquele catador, né? Catador, inclusive passou a noite de ano novo comigo lá. Passou isso, exatamente. Cateia ele na rua e volta dentro, volta dentro. Todo dia a parada dele se alimentar, os animazinhos dele ali. Aí eu mostro a Lá com a gente de direto também. Então vale a pena você poder ir lá. E só tem roupas de boa qualidade. Tanto que eu uso roupas de lá. A maioria das camisas sociais que eu uso são todas do Brechó da Zana, olha só. Então, só pra... Tem provador, tem tudo. Tem tudo, olha só. Aceita cartão também, viu gente? Vila Brascubas, 1188, Vila Boquena, maior São Paulo, aberto sempre. De sábado e domingo. E se você quiser marcar um horário pra você ir lá, é só você ligar também, né? No WhatsApp aí da... Da Silmara. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá, tá, tá. Vou botar aqui. Tá aí o WhatsApp da Silmara. Aproveitar aqui pra gente não esquecer mesmo, mandar um abraço. A Rosana, no Brechó, lá. Aê? Também, ó. A Marisa Gama, continua assistindo. E a Teca Ferreira, que foi vereadora, tá também nos acompanhando. É, e Teca, obrigado, viu? Um beijo do Teca, tá bom? Acompanhando aqui o nosso programa. Vamos falar sobre essa novidade que você tá trazendo pra gente, ô Silmara? Vamos. Agora que nós vamos precisar realmente da ajuda das pessoas, né? É, gente. Vamos lá. Protetor não consegue fazer absolutamente nada se não tiver ajuda financeira. Entendeu? Ah, mas você consegue desconto na clínica. Gente, é uma coisa muito rara. A clínica já foi processada porque deu desconto pra protetor. Eles têm uma tabela a cumprir, né? Eles têm, têm. E aí vocês fogem daquilo, né? Aí o Conselho Nacional de Veterinária cai matando em cima deles. Podia existir uma lei, né? Onde, tipo assim, todo protetor pudesse deduzir o imposto de renda, sei lá, por doar o... Porque a gente sabe que a própria, a... Ai, meu Deus, me saiu a... Que trabalhava com a gente, né? Você acabou de falar dela. A Kelly, não, a... Kelly, a doutora Nadine. A doutora Nadine, perdão. A doutora Nadine tem feito um trabalho social bacana pra vocês lá, né? Faz, faz bastante. Então? Aí, assim, o problema é que a gente... Por mais que a gente consiga desconto, a gente nunca consegue o suficiente pra arcar com as dívidas, né? Porque é muito animal. É muito animal. Parece produção, né? É, mas é. Resolve um problema... Você não tem tempo de resolver um problema pra pegar outro, entendeu? Que nem o Grupo Depa. Vai realizar o bingo agora no final de semana, no domingo, às 14 horas lá no... Como chama? A Pasma. A Pasma, né? A Pasma, né? É que o governo vai passar aqui. Isso. Ela e o Alessandro estão cheios de dívidas, entendeu? Ela tá com mais de 4 mil reais em dívidas na Lupe Vete, entendeu? Então, assim, o bingo, graças a Deus, é uma forma de resolver um problema, assim, de imediato. Mas não salva, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa diária. É interessante, né? É uma coisa diária. Você não salva um animalzinho. Não, não. Você salva um animalzinho todo dia, na verdade, né? Que nem um exemplo. Eu coloquei só os resgates... Aqui, a gente só tá falando dos resgates meus desse ano. Esse ano, né? E os mais recentes, né? Nossa, os 10, os mais recentes. Que nem pra você ver. Dia 1º de janeiro, resgatando o lobinho. No começo, o lobinho em tratamento contra isósporase, gente. Ninguém sabia o que que era isso. É louco, né? Hiperadreno, corticismo no TED, que ninguém também conhecia essa doença. Isósporase, isósporase. Que ninguém sabia também que existia. Eu também não. No lobinho. Foram 3 meses de tratamento pra curar ele. Inclusive, a Grace Kelly é uma anja maravilhosa. Que ela tinha que lavar a bunda do cachorro 3 vezes por dia. Oh, meu Deus do céu. É. Aí, gente, a isóspora é a prima forte da giardia, tá? Então, outra utilidade pública aí. O protozoário, ele vai se fortalecendo como uma bactéria, né? Então, quanto mais remédio errado a gente toma, mais o vírus e a bactéria vai se fortalecendo. Aí, nisso, vira aquela superbactéria. Aí, não há Cristo que consiga combater aquilo. Que acontece com a gente também, né? Meu pai morreu por causa de uma superbactéria. É? Morreu por causa de uma infecção hospitalar. Nossa. Então, assim, não tinha o remédio que curasse ele. Então, a isóspora hoje é conhecida como a prima forte da giardia. Então, fica aí a dica, gente. Se você tem um animal que tá com sangue no cocô e só diarreia, só diarreia, não consegue comer. Tá meio zoado, assim, parece um bêbado andando. Completamente, assim, desorientado, sabe? Fraco. Tudo que você faz não corta a diarreia. Tudo que você dá pra ele não para de sangrar, o ânus, sabe? Não é giardia. É isóspora. Nossa. Aliás, com o seu dia a dia, né? Você acaba aprendendo quase que trabalha no veterinário. Cara, a gente só falta o diploma de veterinário. Você só chega no veterinário e fala, ele tá com tal problema, né? Verdade, verdade. Você só não pode assinar. Mas é. Já quase que diagnóstica quase todos os casos. Não, só falta o diploma. E aí? Aí, como que não vai fazer? Deixa eu mandar um abraço aqui pro mental. Ó. Ó. A Teca... Ó, é verdade. A Teca está aqui dizendo o seguinte... Opa! Aí. Rapaz, eu descobri que eu preciso de óculos. Olha só. Deus abençoe sempre a sua vida. Parabéns. A amada, a Teca... A amada, que a Teca tá mandando esse abraço. Rosana falando assim... Nossa, Newton. Deus abençoe sempre a propaganda. Ai, que é isso. É um prazer pra mim. Rosana, obrigado pela propaganda, que é isso, é um prazer. E a Teca, Newton, parabéns pelo seu programa. Beleza, agradeço. E qualquer dia eu quero a Teca aqui também. Vem, vem Teca, que é bacana aqui, hein? Dos trabalhos, né? Então, e aí o que você trouxe pra gente? Uma novidade, é isso? Gente, tratamento de sinomose é muito caro. Muito caro. Dia 1º eu vou ter que pagar o LT, que é 250 reais pra cada animal. Menos pro Lobinho, porque o Lobinho... O Lobinho não. O Nutella, que tá com o lar solidário. Mas eu tenho que manter o Nutella lá, entendeu? Com ração, com medicamento, com exames, com tudo. Então, eu tenho que fazer a manutenção dele até ele ser adotado. E a Day vai adotar, né, Day? Então, aí eu tenho que pagar o lar temporário do Lobinho, que é 250 reais, mais produto de limpeza, mais ração. Mas manter os exames dele, porque ele ainda está... Ele foi curado graças a Grace Kelly, que durante três meses lavou a bunda do cachorro três vezes por dia. Nossa. É, e fora o bumbum dele, as patas, o quintal, trocar todo dia, renovar todo dia os cobertores dele, entendeu? Foi um trabalho muito, muito assíduo e de muita opinião. E graças a ela, o trabalho dela, ela conseguiu curar o Lobinho. Agora eu falo pra você, Newton. Você acha que uma pessoa dessa não merece receber 250 reais? Com certeza. Pelo amor de Deus, gente. Com certeza, pelo amor de Deus. É muito trabalho. É muito trabalho. Sabe? Você, eu acho assim, lógico. A gente tem que ponderar tudo. Não enfia a faca no protetor, porque o protetor não tem condições. Não tem, não tem. Entendeu? Faz por amor mesmo, né? Faz, é. É, tudo por amor. Tudo que a gente faz é por amor. É por amor e às vezes sem condições, ela fala, não, eu vou fazer, né? Exato. Então assim, só que eu acho, eu sou totalmente a favor das pessoas cobrarem o lar temporário. Entendeu? Tá certo. Tem dia que a gente não vai ter condições de pagar no dia certo, porque atrapalhou tudo. Eles até sabem do sufoco desse espaço, né? Exatamente. Que nem eu tô correndo o risco de não ter dinheiro pra pagar o LT pra Grace Kelly, que é o LT do Lobinho, que vence o dia primeiro. E o LT da Negona, que tá com a Adriana e o Dr. Orlan. Entendeu? E aí você trouxe uma rifa pra gente. RUM! Aê! Ó, antes de você falar dessa rifa, eu quero falar o seguinte, ó. Como a Rosana falou, agradeceu aí o cofim, mesmo que a pessoa não puder colaborar com a rifa, em frente ao Independente Futebol Clube tem a... O cofrinho. O cofrinho lá. Então, se você passar de sábado e domingo, geralmente o pessoal vai fazer feira lá, né? Quando você lembrar o café, em frente ao clube, ou você vai no clube independente, em frente, tem sábado e domingo, a loja da Zana, da Rosana, que é o Brechó, está aberto. Vai lá, fala, eu vim colocar as moedinhas no cofrinho. Já tá ajudando lá atrás, né? Nossa! Um real, dois real, que coloca no cofrinho, já tá ajudando, né? E aí você trouxe essa rifa também pra gente poder anunciar, é isso? Isso, gente. Eu trouxe ela aqui, eu vou dar um zoom nela aqui, ó. São dois lados, olha só. É isso aqui? Isso. Qual que é a finalidade, o que que concorre? Gente, essa daqui eu vou ter que puxar um pouquinho, porque a situação tá crítica. Tenho duas internações pra pagar na clínica da Bivete, 24 horas lá da Avenida Barão, que é a Dábila Rocha, minha amigona. Tá se tornando uma amiga, uma parceira muito boa também. Tenho clínica pra pagar, tenho remédios pra pagar, tenho lar temporário, que vai vencer agora, dia 1º, tenho ração pra comprar pro lar temporário, tenho os exames do lobinho, do lobinho, do lobinho pra fazer, porque ele continua em tratamento, mesmo com a isóspora zerada. Agora nós estamos tratando da erliquiose, que é a doença do carrapato. Nossa. Ai, é uma... É uma montanha russa. Eu tenho a foto desse aparelho que você trouxe aqui, deixa eu ver aqui. Tem, tem. Pra gente mostrar pro pessoal, é isso, né? É, gente, eu vou fazer... É de 40 watts, o que é que é? É de 40 watts. É de 40 watts. 40 watts, RBS. Tem microfone, tem entrada pra guitarra, dá pra fazer tudo. Ah, legal. Entrada USB, microfone, ele grava, é digitalzinho. Tem uma cintinha pra poder pendurar no ombro, você pode sair falando com ele pendurado. Eu já fiz bingo com ele. Ah, é? Dá pra fazer festinha. Dá pra fazer festinha, tem um somzão. Então, legal. Aí você tá trazendo o pessoal que quiser participar. Isso. Eu quero mais uma vez deixar o telefone aqui. A pessoa quiser já deixar aqui no WhatsApp, falando assim, garante o meu. Isso. O telefone dela já tá aqui, ó. Isso. Olha, e uma coisa que eu admiro da Silmara, é a prestação de contas. Você pode acessar aí a Silmara, Facebook, a Silmara Mourão. Então, todos os trabalhos da Silmara são prestados contas ali no Facebook, continha, tudo bonitinho, né? Isso é uma coisa que eu faço muito questão, sou muito chata. Eu acho que pra você ter essa credibilidade que você tem, né, assim como também, vamos colocar aí o Alessandro Martins e tantos outros protetores que a gente tem o prazer de poder anunciar pela honestidade, pelo trabalho, pelo caráter, né? Então, a gente tem que falar isso. É primordial. Porque é fácil você falar que é um protetor, não é verdade? Mas o mais difícil é você provar que você realmente é um protetor, não é verdade? Então, tem vários, Alessandro Martins, acho que você tem muito mais propriedade de poder mencionar nomes do que eu. Aliás, eu sempre coloco, como eu não posso ser um protetor, porque na verdade eu não dacico esse nome, então eu tenho o prazer de poder abrir o espaço pra você, pro Alessandro, pra Cris, enfim, pra todas as pessoas que fazem esse trabalho que é verdadeiro. Chamar o grupo DEPA aqui também. Exatamente, pra poder falar desse trabalho. Então, é a maneira que a gente tem de poder ajudar as pessoas. Eu ficaria muito feliz, mas eu ficaria feliz da vida se as pessoas se sensibilizassem também nesse momento e pudessem fazer, assinar o número aí dessa rifa, assinar ela. Pode procurar ela no WhatsApp aí, ó, tá aí, é 97236-6206. Se quiser já mandar uma mensagem dizendo, ó, eu quero, eu quero, eu quero. Fui que aí à vontade, tá bom? Pra você poder ajudar. A finalidade, então, qual que é a... Gente, eu tenho que manter o tratamento da sinomose desses cachorrinhos. Graças a Deus, uma dívida a menos de 600 reais tá aqui. Que, ai, nossa. Hoje eu ganhei um presente aqui, né? Nossa, foi um presentão. Um presente de 600 reais aqui. É, 660 reais aqui, ó. Grigor, do Grigor, né? Grigor. Grigor, do Exalta Samba. Hoje cedeu aqui pra gente. É. Olha só que maravilha, né? E a gente precisa fechar essa rifa aqui pra poder ajudar a sinomar a dar essa continuidade nesses animais aí, né? É. Tratamento, pagamento de lar temporário, compra de ração pros bebês, exames. É, cada bebê, cada bebê não, os bebês estão comendo 40 quilos de ração por mês de filhote. A Negona come quase 20 quilos de ração, ela tá pesando quase 30 quilos. Eles são enormes. O Lobinho come, aumentou bastante o apetite, recebi a notícia dele hoje que aumentou bastante a notícia dele, já tá acabando, antes de um mês, tá indo 15 quilos. Então, assim, eu acredito que pro Lobinho vai começar a vir 20 quilos de ração também. E tudo isso, gente, pra fazer tudo isso, o que que eu preciso? Dinheiro. Todos os protetores precisam de ajuda financeira. Já escolhe o nome, ó. Tem Maria, Graziele, Cláudia, Regiane, Vilma, Fernanda, Emília, Daniela, Sandra, Zuleika, Marisa, Emanuela. Já escolhe o nome, hein? Tem tudo aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Olha só. Celina, Tereza, Solagia, Gilmar, Margarete, Dalila, Anadate, Cristiana, Débora, Eliana, Genilda, Rosália, Simone e Helena. É só você falar o nome aí, ó. E aí você já coloca aí, ó. Assina aí. E aí eu vou colocar o nome do WhatsApp da Silmara. E colocar o nome do Das Contas. Ah, é o nome das contas. Verdade, olha só. 20, 20 reais, tá? Pra você que quer ajudar também, gente, ó. Ó, ajudar o trabalho. Opa, não é essa não. Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê as doações? Essa daí foi a doação que foi feita depois do bingo do TEDx. Exatamente, aqui, ó. Quem quiser também, ó. Caixa Econômica, Agência 2113, Conta Corrente 22, 17, 170, traço 0, operação 001. Silmara Aparecida Mourão, Banco Bradesco, Agência 16, 28, traço 4, Conta Corrente 003, 70, 20, traço 7. Rosana José da Silva, que é a parceira da Rosana. José! Tá ficando doida quando fala José. Banco do Brasil, Agência 187, 40, Conta Corrente 14, 259, traço X, Rosana José da Silva, Banco Santander. Tem conta bastante, né, pra depositar, né, pra facilitar, né? Agência 3820, Conta Corrente 010, 86, 750, traço 6, da Rosana José da Silva também. E Conta da Silmara 972366206, que é o do WhatsApp dela, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é só voltar daqui a pouquinho, já vai estar ao vivo aí o programa, já vai estar disponível, e você tem como fazer a sua doação. Isso, e eu compartilho tudo, todo o meu trabalho que eu faço com os animais, e compartilhando os outros dos amigos que fazem da proteção também, eu faço tudo através do grupo chamado Amigos do Ted Junior Ações em Memória. Gente, Ted Junior é T-E-D-D-I-Y-J-R, tá? Amigos do Ted Junior Ações em Memória, tá bom? Entra lá no grupo pra gente. A Rosana tá dizendo assim, ó, no último ela ganhou com, eu ganhei com o nome Vilma. Nossa, quantos anos assinando o Rifa você ficou? Uma vez ganhou. Ô Silmara, eu vou colocar uma agenda cultural, e daqui a pouquinho a gente vai anunciar mais uma vez. Queria saber, a primeira pessoa vai falar assim, eu assino o meu número aí. Isso, vou lá. Eu só vou sair aqui, eu só vou deixar no ar quando uma pessoa chegar e falar, assina o nome aí, tá bom? Isso, 20 reais, gente, olha o que vai ganhar, olha só, olha que beleza. Vou até colocar de novo aqui pra você ver, ó, olha que presentão, né, pra você ganhar, ó, nessa Rifa. 40 watts de imposência, RMS significa potência real. Isso, é. A Zilda já falou, hein? A Zilda já falou? Reserva um nome pra mim, Zilda. Aê, Zilda, gostei, hein? Obrigada, Zilda. Já fala o nome aí, Zilda, daqui a pouquinho eu falo o nome, ela já vai colocar aqui, tá bom? Então, eu quero mais, quero mais, eu quero mais, eu quero mais nomes. Eu vou pra uma agenda cultural, daqui a pouquinho a gente volta pra bater aqui. Enquanto eu não fechar 10 números, eu não fecho, eu não encerro o programa. É isso, vamos lá. Olha só, dia 30 de maio, quinta-feira, às 18h30, tem uma palestra na OAB. A Refema tá fazendo um evento, chama o Jantar Recital de Ave Maria, também em prol aí das campanhas, né, ao combate ao câncer de mama, vai ter várias apresentações, soprano, pianista, você não pode perder esse grande evento que acontece lá na Refema, tá bom? Olha que convite lindo que elas fizeram aí pra poder ajudar, então, as pessoas que têm aí, né, problemas com o câncer de mama, né, então elas têm feito um trabalho super bacana. A banda Calypson, do Lulu, tá se apresentando dia 25 de maio, Fofus Bar, na Rua das Avencas, 103 Jardim Primavera. Desculpa aí, mas é banda Califórnia, tá? Aí eu falei Calypso? Falou. Ô, desculpa, banda Califórnia. Ó, mas tá chegando Calypso aí, já. O Bingo Beneficente lá do Alessandro e Martins, são três rodadas, vai ser dia 26 do 5, às 14h. Domingo. No Apasma, que é na Rua Santo André, no Jardim A&D. Não perca a gente também. Gente, corre lá! Além de vocês ajudarem os animais, pode ganhar até uma televisão, hein? Ó, Sarau no Recanto, Maria Margarina, são os artistas que se apresentam lá. Realmente é super bacana, é o encontro dos artistas no Sarau. Roda de Samba Solidária também, Acadêmico de São João, dia 7 do 6, a partir das 19h, na Avenida São João, na Avenida Barão de Mauá. Deixa eu ver aqui. No bar do que? É do São João. Exatamente. Deixa eu ver aqui, tem mais um outro evento aqui, ó. É a vigésima, melhor, a vigésima terceira festa sertaneja, é isso mesmo? Comunidade Santa Rosa de Lima, Nova Gérsia, Vila Santa Rosa, um bingão, vale 10 reais. Almoço, Vila da Paulista, dia 26 do 5, às 14h. Dia 25 do 6, também tem um bar, um café consciente, são vários advogados que estão fazendo lá esse trabalho maravilhoso no Recanto Infantil Tia Célia. Vale a pena você participar e poder participar das atividades da creche da Tia Célia ali no Jardim IP. O Paulo Cardoso está apresentando a peça Amor e Comédia no Teatro de Mauá, dia 24 do 5. É amanhã, né, dia 24, às 20h. Uma peça maravilhosa. E a palestrante Ivone Elgman está fazendo a palestra Quero Ser Feliz, agora, dia 30 de maio, às 18h30. Vale a pena você assistir essa palestra. Aliás, ontem o doutor Joselito, que é o presidente da OAB, ontem, 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 né, o PVP, com o tempo. Esteve aqui, aqui no programa Chega Mais, foi realmente super bacana. Ontem foi... Ontem foi o bingo, ah, lembrei, ele lembrou. Eu lembrei. Beleza, então, está aí a nossa agenda cultural e eu volto agora com a Silmara aqui para a gente falar mais sobre esse bingo. Alguém mais já? Ô, Nilton, fazer um gancho aqui dessa sua propaganda, posso? Fico com óleo e greve. Uma feijoada beneficente, gente. No dia 9 do 6, das 12h às 15h, no Esquina Bar e Restaurante, fará uma feijoada beneficente com um show ao vivo em prol de uma clínica de dependentes químicos. Olha que bacana. É bom a gente participar e divulgar esse evento. Dia 6, 9 do 6. Então, depois você passa para mim para a gente anunciar nos outros programas. Passo, passo sim. Vai ter até um show com a dupla Arthur e Heitor. Fica na Avenida Barão de Mauá, no número 2700, no Jardim Mauá, gente. Jardim Maringá. Jardim Maringá, isso. Tá bom, tudo de óculos. É de longe e enxerga o mês. Você entra de pé, você entra de pé. Gente, feijoada beneficente aí no dia 9 do 6, no Esquina Bar, hein? Tá? Avenida Barão de Mauá, 2700. Conto com a presença de todos lá. Então, beleza. E a partir de amanhã você já me passa aqui. Tenta colocar esse anúncio aqui na tela para o pessoal acompanhar também, tá bom? Isso, já passei. E nós estamos falando da rifa da Silmara, que ela está fazendo aqui no nosso programa, né? Lançando essa rifa em prol de quais animazinhos, Silmara? Dos bebês que estão com problema de sinomose herdada da Negona. E pagamento de lar temporário, compra de ração para os lares temporários. Pagamento da clínica na internação dos bebês. Pagamento dos exames dos bebês, que vão ter que fazer muitos aqui para frente. Pagamento do exame do lobinho, que vai ser feito sábado agora, para a gente saber se a gente conseguiu combater agora a erliquiose, que é a doença do carrapato. Pagamento de... Pagamento, 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 pagamento. É só isso que a gente faz. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês. Toda essa prestação de contas, você vai encontrar no Facebook da Silmara, que é o motivo pelo qual a Silmara está aqui. Se não fosse uma pessoa honesta, se não fosse minha amiga, ela não estaria aqui, eu não estaria colocando à disposição o nosso programa. Só tem a agradecer, meu irmão. Não tem nada, acho que é o papel que a gente tem que fazer. E quando a gente conhece a índole da pessoa, quando a gente sabe o serviço que presta os amigos, a gente tem que realmente anunciar. Olha só as contas aqui, para pagar aqui. Ela trouxe aqui para a gente. Tudo conta para pagar aqui, está vendo? Porque ela coloca, às vezes, o cartão de crédito dela, põe ali para poder salvar a vida de um animalzinho. O que é isso aqui? Isso aqui é todas as carteirinhas de vacina. Conta a carteirinha de vacinação que ela tem aqui. Está vendo aqui? Olha que barato, ficou um furinho aqui. É verde? É verde. Aí o cromo aqui. Tudo. Olha que barato. Carteirinha de vacinação dos 11, porque o Lobinho não pode ser vacinado, porque ele está com muita anemia devido à aliquiose. Então, eu queria contar muito com você, agora que está nos assistindo. Dá a sua contribuição. A rifa custa 20 reais. Isso. Concorda que tem data, depois que preenche. Só o valor das vacinas. Olha o valor de uma vacina aqui. Das vacinas. Das vacinas aqui, 550 reais aqui. Isso porque foi com desconto. Olha só. Teve desconto, né? Aliás, vocês protetores, graças a Deus... Graças a Deus a gente consegue umas parcerias legais. Umas parcerias com desconto. Não dá sempre para o veterinário fazer de graça, porque ele também sobrevive. Não, eles têm que cobrar. É lógico, eles têm que cobrar. É a profissão deles. Quanto não gastaram para cumprir a faculdade, uma especialidade. Quanto não gastam para manter uma clínica? Quanto não gastam para contratar um cirurgião ortopedista, que às vezes não tem na clínica? Sabe? Quanto não gastam para manter um aparelho e manutenção de respirador artificial para fazer uma anestesia inalatória? Sabe? Tudo gasta dinheiro. Tudo gasta dinheiro. Será que vocês fazem um trabalho voluntário, social, né? Quando que muitas pessoas vão... Cada cidadão deveria fazer esse papel de poder amparar os animazinhos e tal, né? Exatamente. E vocês prestam esse serviço de forma voluntária, né? E ainda colocam, às vezes, o que não tem, né, cara? É por amor. Por amor, por amor. Tem que ter amor. Quantas vezes a gente mete a mão no bolso? É, imagina. A gasolina que a gente gasta, ninguém pensa, né? É verdade. O que é isso? Ah, Vi, o meu carro já quebrou tantas vezes. Deus me livre. Nossa, tem que mandar desinfetar, porque... É carrapato pulando na gente e a gente dirigindo. É pulga entrando na gente e a gente dirigindo. Sabe? Só não tem barata, porque se entrar barata no carro, acho que eu cometo suicídio. Eu saio correndo com o carro andando. Vê lá, se tem alguém aí que já pediu pra assinar mais um número. Eu queria que a gente fechasse, pelo menos o programa, uns 10 números aí fechados, né? Vamos pedir a colaboração das pessoas aí. Hoje eu vejo em Centrales que eu tive que sair aqui. É verdade. A Zilda Dolores, amanhã, de manhã, farei o depósito. Opa, Zilda, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. A Rosana, ela deu uma saída aqui, né? E aí ficou a... Dá uma olhada, Zilda, se tem mais alguém. Pessoal, vamos ajudar. A Zilda já reservou, né? Parece que tinha antes daqui, mas é que saiu fora do ar. A Rosana quer dois. Opa, isso aí, né? A Rosana Silva já pediu dois. Se quiser, já colocar o nome aqui, ó. A gente tá até dando a sugestão aí dos nomes aí. Se o pessoal quiser assinar o número, pode assinar, tá bom? E no decorrer, depois, o nosso programa fica hospedado ali, né? Depois que a gente para a transmissão ao vivo, fica lá. Se o pessoal quiser também colocar comentários, não esqueça, pode fazer os seus comentários. Não esqueça que tem também o WhatsApp da Silmara. Pode adicionar a Silmara, já falar para lá. Marca tal número, passa lá na loja, entrega o dinheiro. Fica mais fácil ainda, né? A loja da Silmara, que não é da Silmara, é da Rosana, da Dazana. Fica em frente o Independente Futebol Clube, o clube do Independente Futebol Clube, né? Quem vai para a feira de sábado e domingo, porque a loja só abre de sábado e domingo, né? Sábado das 10h às 19h e domingo das 10h às 14h. Lá tem um cofrinho, de repente você não tem 20 reais para ajudar na rifa, mas vai lá e coloca 5 reais, 2 reais, 1 real lá no cofrinho, já está ajudando esse trabalho social da Silmara, né? Ótimo, ótimo. Qualquer moedinha sempre ajuda, né? Nossa, ajuda muito. Mas se você pudesse, se a gente pudesse fechar aqui pelo menos 10 números aqui, eu ia ficar super feliz aqui com o pessoal participando e pedindo aí para a gente fazer. Nilton, deixa eu aproveitar e colocar no comentário aqui agora o grupo do TED, onde eu faço todo o trabalho com os animais, eu apresento nesse grupo, que faz parte do meu perfil, né? Mas é no grupo do TED realmente que eu mostro todos os trabalhos que eu faço. E ó, esse aparelho que está passando é a rifa que a Silmara está fazendo exatamente para arrecadar fundos, né? Que é desse aparelho da Mundial, 40 watts, dá para você fazer karaokê, tem entrada para microfone, tem entrada de MP3, ou seja, dá para você fazer uma festa na sua casa, dá para fazer um show em casa, né? Se você ganhar esse aparelho por apenas 20 reais apenas, olha só que maravilha, você vai estar ajudando um animalzinho, né? De certa forma, você está colaborando e ainda pode levar para casa esse aparelho e fazer uma festa. Estava marcada, ó, a potência de 40 watts, entrada de microfone, USB, é bem moderna, é um aparelho super moderno e ela precisa preencher toda essa rifa. Quantos números são no total? São 100. São 100 números no total. Essa é a hora que eu tive que apertar um pouquinho porque a dívida está sendo grande. A dívida está sendo grande, né? Mas é 20 reais, gente, não vai pesar para ninguém, você vai estar ajudando os animaizinhos aí. É um trabalho social que a Silmara faz, a gente conhece o trabalho dela, você pode adicionar ela no Facebook, você vai ver toda a prestação de contas de cada trabalho que ela realiza e isso para a gente é super importante. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Está roubando o meu óculos, viu? Está roubando o óculos dele aqui. Silmara, ah tá, esses aqui são os endereços, né? Hashtag Amigos do Ted Júnior, underline ações, memory. Ações em memória. Ações em memória. Marica de óculos, eu estou indo bem. Tá, Amigos do Ted Júnior, ações em memória. Entre no grupo e acompanhe todos os trabalhos e as prestações de contas da Silmara. O Chico, olá, boa. Chicão, assina um número aqui para nós. Olha, já temos dois números assinados aqui. Três, já temos três, né? Eita, ajuda? Aí sim. Chicão, fala para mim que você quer um número aqui, ó. Ó, Chicão, ó. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Escolhe um número aí, Chicão. Assina aí para ajudar essa rifa aqui da Silmara. Olha só, escolhe um número aí, ó. Maria, Graziella, Cláudia, Daniela, né? Ó, Chicão, o Chicão já esteve aqui já, né? Sim, adoro o Chicão. Ele faz surf, né? Mandei! Ele gosta de surfar e gosta de andar de moto, né? Já pensou, ele ganha esse aparelho aí na mesa? Olha aí, ó. Parece ser da hora. Ó, Chicão, imagina você indo fazer as suas atividades de surf lá e levar um aparelho. Ouvindo o Wagonite. Ouvindo o Wagonite. O Wagonite. O Wagonite, olha só. É só você dar um toque aí, Chicão. Elas já reservam um nome para você, ó. Vou até deixar aqui, ó, os nomes para você falar assim. Ô, Chimara, assina um nome aí para mim. Já escolhe um aí, ó. Maravilha. Olha só. Então, pessoal, e depois esse programa vai ficar disponível no Facebook. O telefone do WhatsApp da Chimara já está também aqui à disposição. Você pode participar colaborando, né? Mandando um zap para ela e você pode poder acertar isso. Olha lá, o Vini Moraes. Ô, Vini! Oi, Vini! Vini, assina o número aí, Vini. Vai lá. Isso aí, ajuda eu. Ajuda. Ajuda eu não, ajuda os animais. Ajuda os animaizinhos, né? Aqui não está ajudando a Chimara, não. Não, eu não. Ajuda os animaizinhos. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Rosana, assina, 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 assina. Vamos lá. Eu só vou parar o programa enquanto eu tiver, no mínimo, cinco nomes. Já tem três, Gil? Tem três nomes. Três, né? Três, falta dois. Falta dois. Falta dois nomes aí. Vamos lá. A Vera Lúcia... Tó. Vera Lúcia... Marcota. Marcota. Marcato, Gil. Marcato. Ó, a Verinha, a Verinha do Scooby. Verinha. Gente, o Scooby desenvolveu mesmo a doença do Ted, viu? Ah, é? É, tadinho. Verinha, assina o número aí, só para a gente fechar. Olha, sabe que eu me dou... Fica até bem de óculos. Com bom de óculos. É, eu vou comprar um desse aqui. Só que esse é meu, pode dar. Aqui, ó. Eu tenho a lista de agradecimento aqui. Cara, eu não enxergo nada. Como que é? Quem ainda ama os animais. Não entendi de ver. Deixa eu ver. Não, tem que dar óculos. Gente, ó. Nós já falamos de todo o trabalho da Silmara. Já falamos do Ted. E agora nós vamos colocar na sua disposição aqui, né? Para você poder contribuir aqui com a Silmara. numa rifa que ela faz com frequência para poder dar manutenção nesse trabalho que ela faz. Pagando lar temporário. Pagando também ações. Enfim, remédios. Olha, acabamos de receber aqui no início do programa a doação do Krigor, do Exaltação. A esposa dele, né? Que fez a doação desse remédio. Ela vai mostrar para você. Olha só. Então, dá uma força para a gente. Mostra de novo aí o remédio que foi doado aí, ó. Pela esposa do Krigor, do Exaltação, ó. O remédio que custa 600 reais exatamente por conhecer o trabalho da Silmara. Conhecer a índole, né? Dessa dedicação que a Silmara tem aqui. Deixa eu ver aqui. A Dayuri foi lá para receber o... Que a Adriana, a esposa do Krigor, foi... Viu as postagens, né? Do meu desespero. Porque lutar contra a sinomose é lutar contra o tempo. Então, você não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Porque quando o animal na sinomose entra em estado de neurológico, ele se torna mais difícil a cura dele, entendeu? Que ele pode ficar sequelado. Entendi. Então, pode ficar com muito problema de saúde, mesmo sendo curado. Mas, assim, aí a Adriana, a esposa do Krigor, viu a postagem lá, eu pedindo socorro para ver que alguém podia me entregar o mais rápido possível esse remédio. Ela foi lá pessoalmente, pegou a receita pela internet, foi lá pessoalmente na Farmabichos, né? E negociou lá, que deve conhecer todo mundo lá, e negociou a entrega do remédio em duas horas. Em duas horas. Em duas horas. Em duas horas. E, assim, aí a Dai, como eu ia vir para cá para o programa, por isso que eu cheguei atrasada, a Dai, como eu ia vir para o programa, a Dai pegou carona com o Rafael Rodrigues, né? E foi lá buscar. Só que nós levamos o cartão para pagar, entendeu? Mas teve esse problema. Para pagar. Só que a Adriana já tinha pego, e já tinha pago, e nos doou. Ah, só que maravilha. Ah, e a gente foi uma presença. Estava gravando o vídeo, no começo do vídeo, quando acabar, vocês que voltarem, começaram agora, quando acabar o vídeo, a gravação aqui, volta lá no começo, que vai ver, eles invadindo aqui a sala, no meio da gravação. Nós pegamos aquele enredo do que nós estávamos falando, né? Pensamos que era assalto já. Aí perdemos tudo em caminhar aqui, falando, olha, é doação, é doação. O cara já me desbancou, já fiz chorar, e sua Maria chorona mesmo. Agora eu gostaria muito que você... Nossa Senhora! Fechasse aqui com chave de ouro, né? Algumas pessoas fazendo aí, assinando essa rifa para colaborar com esse trabalho da Silmar. Isso aí, gente! É uma das tantas rifas que ela faz, porque esse trabalho é um trabalho diário, um trabalho que, acabando essa, ela vai ter outras animais, e ela vai precisar fazer outras rifas. Mas nesse momento, a gente precisa dessa, né? Nesse momento. A gente costuma falar muito que é como se fosse enxugar uma pedra de gelo. É verdade. A gente não consegue secar a pedra de gelo, nem a pau. Eu queria que mais um internauta chegasse e falasse, assina um nome aí. Você tá entendendo? Aí a gente vai ficar muito feliz aí de poder dar esse pontapé inicial nessa rifa que a Silmara fez questão de hoje abrir aqui no programa, né? E eu não abriria jamais um trabalho desse oferecendo uma rifa aqui no meu programa se não conhecesse a índole, a dedicação que a Silmara tem desse trabalho social. E eu sempre refriso aqui, não só a Silmara, como o Alessandro Martins e tantos outros que fazem esse trabalho verdadeiro, que é um trabalho sério, que tem amor por aquilo que faz. Fazem dedicação aos bichinhos mesmo, né? Então, eu ficaria muito feliz se você mandasse aí esse seu nome aqui pra gente poder colocar mais um nome. Já temos três, é isso? Quatro? Três? Vamos querer pelo menos fechar com cinco, né? É, pelo menos, né? Pra gente ficar, né? Feliz, né? Vamos aguardar. Vocês vão vender essa rifa até o dia primeiro, gente. Pra poder pagar toda... Pra poder pagar toda... Essas contas veterinário, lar temporário, não é isso? E lembrando mais uma vez também, quem quiser dar uma passadinha lá no Brechó da Zana, olha só, é a Rua Brascubas 1188, Vila Bocanha, Mauá, aberto sempre sábado e domingo. Lá tem um cofrinho também, que às vezes a pessoa não pode colaborar agora com 20, mas lá tem um cofrinho. Vai fazer uma feira, ou vai lá no Independente, fica em frente ao Independente. Vai lá, deposita um real, dois real, cinco reais, dez reais no cofrinho. Todo esse dinheiro que entra nesse cofrinho é destinado ao trabalho social aí que a Chumara faz e amparar aí os nossos animais. E a gente fica muito feliz em poder abrir esse espaço. Mais feliz ainda, a gente fica com a sua participação, porque imagina se nós tivéssemos que ter que fazer esse trabalho que a Chumara faz, que o Alessandro faz, e tantos outros protetores de animais fazem, né? Pela gente, né? O Jefferson Mauense que teve aqui, muito bem lembrado, Gilberto Gerardino, o Jefferson Mauense, que tem aí vários pontos na cidade. Pena que a população não respeita, né? É, exatamente. Ele abastece, né? Com ração para os animais. Então, vamos colaborar aí, pessoal, assinar essa rifa. Olha só, cadê a rifa? Tá aqui, ó. A Chumara abriu hoje a rifa aqui no nosso programa, tem três números, mas cadê, pessoal? Eu quero ver mais dois, pessoal, aqui para a gente fechar com cinco números. Vamos lá. Mas tá bom, o lema é sempre devagar, mas nunca parar ainda. Não, 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 exatamente, tá? Pode parar. E vai ficar aqui, e o WhatsApp também da Chumara, faço questão de colocar mais uma vez aqui, ó, para que você possa entrar em contato direto, né? Porque tem gente que não gosta realmente de divulgar que está ajudando, né? E respeito também, né? Tem bastante, tem bastante. Tem muita, principalmente, as pessoas que trabalham com proteção animal. Aliás, eu gostaria de fazer aqui uma declaração. Fui eu que convidei a Chumara. Ela não tem intenção política nenhuma. A única política que a Chumara faz... É ser funcionária pública. É ser funcionária pública, né? Porque é uma... Concurçada, tá? Ela prestou, né? Concurso para ser uma funcionária pública, né? E a única política que ela faz é em prol dos animais, né? Exatamente. Para poder ajudar os animais. Então, ela só está aqui por essa razão. Ela não veio aqui para falar olha, eu sou uma protetora, né? Então, não é isso, não, né? Não, não. Isso jamais, jamais, jamais. Exceto que a gente tem alguns amigos também. Tem, tem, lógico. Que é o Alessandro, que é um merecedor. Eu faço questão de falar que é um merecedor. Eu confio muito na lei, viu gente? Quase foi eleito, né? Mas, com certeza, se fosse eleito e tenho certeza, será será um excelente vereador para poder trabalhar na causa. Aliás, nós precisamos, né? Assim como a gente precisa de um representante da causa LGBT, precisamos de um representante da causa animal, precisamos de um representante para cada... Nós precisamos, realmente, de políticos ativistas. Exatamente. Não ativistas políticos. Isso, exatamente. Você entendeu? É bem complexo a gente falar dessa forma porque hoje... Eu não gosto, gente, de falar de política. Vou ser bem sincera. Nem estamos aqui para falar de política. Mas... Animal hoje não vota, mas a gente vota. Verdade. É pronto, exatamente. Então é isso. Exatamente, entendeu? E lembrando mais uma vez, não viemos aqui para fazer política... Não, jamais. A única política neste programa especialmente é para os animais. Para os animais. No dia de hoje, tá bom? E a Chumara aqui já contou a história do TED, né? A Chumara quer fazer alguns agradecimentos. Fique à vontade, Chumara. Gente, olha, sem essas pessoas aqui na minha vida, eu acho que não conseguiria ser nada, não conseguiria fazer nada. Tem uma listinha aqui desde o começo da luta até os atuais momentos. Meus agradecimentos de coração, gente. Vai para a Rosana, minha companheira, a minha mãe, sem palavras para a minha mãe. Beijo para ela. Nossa Senhora. As minhas irmãs, a doutora Guadalupe, que descobriu todas as doenças do TED, e também cuidou do TED desde bebê, né? Que a gente morava ali na Portugal, sempre juntas, e a doutora Guadalupe estava até estudando, né? Para a veterinária, e ela já salvava animais que eu resgatava no anonimato aí. Então, eu era gateira na época. Então, eu tinha muitos gatos, né? Então, a doutora Guadalupe acabou salvando vários gatinhos meus aí de envenenamento, e ela nem estava formada ainda, mas foi uma ótima veterinária. Me ajudou bastante com o TED. Doutora Vanessa Uemura, gente. Olha que legal. Doutora Vanessa Uemura, ela é uma médica veterinária especialista em endocrinologia. E ela é especialista em hiperadrenocorticismo. Hoje, ela está cuidando e ajudando muito o Scooby, que é da Vera Marconato. Entendeu? Que tem a mesma doença e o mesmo problema de saúde que o TED tem. É uma pessoa maravilhosa. A pessoa ajudou bastante. A doutora Alessandra, da Animal Science, que eu tinha que fazer muitos exames, ela me ajudou bastante com descontos. A doutora Nadine, sem palavras para a doutora Nadine Azevedo. A Ilhanete Trevisan e família. Padre Alex, falecido Padre Jean. Nossa, muitos agradecimentos. Todos os amigos protetores, não vou citar nome aqui porque eu posso magoar algum, porque posso esquecer a cabeça que está meia zoada. Posso esquecer o nome de alguns, mas todos, sem exceção, todos os protetores, lutadores para a causa animal. Nossa, a Dábila, da Dabivete, a nova proprietária da Dabivete, 24 horas na Avenida Barão de Mauá. Se eu não me engano, lá é 1977 o número. Dábila, os funcionários da clínica, todos os veterinários, doutora Débora Ayres, nossa excelente veterinária, salvou a visão e salvou a audição do Nutella, porque ele já estava cego e surdo com aquela bicheira enorme. Nossa. É. Doutora Priscila, doutora Camila, a Dai, minha amiga, está se tornando uma irmã para mim. Sem palavras. Deus abençoe. Nossa, cara, sabe o que eu queria? Meu, isso daqui para mim foi uma benção de Deus. Sabe o que eu queria? Eu queria mandar um abraço também, aproveitei. a Briana do Krigor também, a esposa do Krigor. Briana, quero te conhecer pessoalmente, quero te dar um mega e hiper ultra abraço. Ai, gente, quem mais? E todos os amigos, todos os seguidores do grupo, todos os padrinhos que vêm de lá de trás do TED, que sempre me ajudou demais aqui com o TED, mas eu só queria falar de uma pessoa que é a Débora Ferrari. Ah, Débora Ferrari. É, Débora... Débora Ferrari? É, Débora Ferrari. Ela doou em todos os bingos do TED, aqueles bolos. Sabe aqueles bolos? Inclusive, gente, por isso que eu estou falando dela, fiquei sabendo que vai ter bolo pizza da Débora no bingo domingo. Ah, que legal. Isso mexeu bastante comigo, porque esses bolos eram um sucesso no bingo do TED. Sabe o que eu queria também lembrar? Que é sempre bom a gente lembrar aquelas protetoras que ficam no centro da cidade de Mauaco cuidando dos animaizinhos, né? Sim! As pessoas não sabem, mas nós temos vários... Tem o seu... Tem o seu... O seu... O seu Valtemir. O seu Valtemir. É o seu Valtemir. Valtemir, 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 Valtemir. Aquela sua amiga... Até uma focuda. Até uma focuda. As pessoas não sabem... E a Juliana Esposaro, que é a esposa do Alessandro. Ah, exatamente. Eles fazem um trabalho social lindo, que eles levam ração, água, para os animais que vivem ali naquela área central, ali no bicicletário, na Praça do Relógio, também ali no Terminal Rodoviário. Tem os animais que vivem ali, e tem os protetores que todos os dias vão ali cuidar dos animais. Eles fazem um revezamento. Colocam água, colocam ração. Fazem um revezamento. Isso não tem preço, né? Não, não tem. Então, é a coisa mais linda que tem, né? Inclusive, o cofrinho já vacinou alguns... São dois, se eu não me engano, que foram vacinados pelo cofrinho, da campanha do 1 real do cofrinho, foram vacinados lá no centro. Quantos animais mais ou menos... Lá no centro? Nossa! Nossa, nossa! Acho que deve ter uns 25 já. E parabenizar também aqueles feirantes, né? Isso, a feirante. Feira gastronômica. Toda quarta-feira tem uma feira gastronômica, da qual, pra estar ali na feira, cada um faz uma doação, né? Na quarta-feira de ração, exatamente agora, pra ajudar esses protetores que tiravam no bolso e colocavam, né? E agora, essa contrapartida ajuda bastante. Eles, por exemplo, que têm essa ração... Numa semana eles fazem doação de ração, e numa outra semana eles fazem doação de cesta básica. Cesta básica que vai pro social, não é isso? Então, parabenizar esses protetores. Enfim, protetores de modo geral, né? De Silmara, todos eles, né? De A a Z. De A a Z. Porque realmente é um trabalho super bacana. É verdade. Vamos encerrar? Vamos lá? Tá, mas tem, né, gente? Tem recado, Gilberto? Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui. A Vera Lúcia Macato. Marconato. Lá vai eu com óculos. Nem eu sabia que eu preciso de óculos. Hoje eu descobri que eu preciso de óculos. Obrigado por tudo. Você merece tudo de bom nessa vida. Verinha, boa sorte. Rosana Silva. A Verum. A Verum, doutora Marcília, do novo laboratório agora, que criou aqui em Mauá, que tá ajudando demais a gente, gente. Obrigado. Nossa, doutora Marcília, Verum, obrigado. Marisa Gama, Boleira. Boleira, Débora. E a Zilda Maria Zani falando assim, Débora Ferrari Silva. Isso, Débora, maravilhosa. A Meire Terezinha entrou? Não entrou na minha, não. Meire Terezinha, um grande abraço pra você. A Meire Terezinha já esteve aqui falando de caralho. Bacana. Aquilo manja, tá vendo? A Meire é meiroca. E aquilo é um... Beijo, meiroca. Então tá jóia. Então quero parabenizar. E olha só, encerrar ali com a tatuagem que a... É, minha marca registrada aqui. Minha marca registrada do TED. E olha, não deixe também de acessar a página, a página... Deixa eu ver aqui. O grupo. Eu tenho, na verdade, aqui o telefone da Silmara e... O grupo é Amigos do TED Júnior... Tem o Facebook da Silmara Mourão e qualquer... Amigos do TED Júnior, Ações em Memória. Amigos do TED Júnior, Ações em Memória. Isso. Então se quiser acessar também a página... Deixa eu ver aqui, a Marilda tá assistindo, a Zilda... Sim, a Débora, beleza, tá fazendo. Marilda, avisa a mãe que o programa não terminou ainda, por favor, que eu vi ela me mandando um WhatsApp e tá preocupada. E a Vera Lúcia Macato mandando um beijo pra você. Beijo, Verinha. Sucesso. Silmara, da mesma forma que eu entreguei essas câmeras pra você agradecer a todas essas pessoas que ajudam você nessa trajetória, nessa missão, vamos dizer assim, é uma missão isso, né? Eu quero entregar a câmera pra que você possa realmente agradecer a essas pessoas e aquelas pessoas que já nos acompanham no nosso dia a dia que não chega mais. Gente, meu sobrenome é Gratidão. Não tenho outra palavra pra dizer, entendeu? Sem ajuda a gente não consegue fazer nada. Sem ajuda a gente não é nada. Sem o nosso amigo aqui do lado a gente não faz nada. Então concluindo, pra tudo na vida, não é só pra causa animal não. Pra tudo na vida a gente precisa de alguém do nosso lado. Pra gente andar a gente precisa de duas pernas. Pra gente segurar alguma coisa a gente precisa ou de cinco dedos ou de dez dedos e duas mãos, né? Então isso já nos prova diariamente, segundo a segundo, que sozinhos um dedo não faz nada. Entendeu? Ele precisa de outro. Então a gente tem que aceitar que sozinhos nós não somos nada. Então por isso que eu uso sempre a palavra nós. Sabe? Porque nós vamos ajudar. O Newton tá me ajudando a ajudar os animais. Então nós vamos salvar a vida desses animais. E eu faço com o prazer do mundo. Você tá me ajudando com esse programa a ajudar a salvar os animais. Então nós vamos salvar os animais. Não sou eu. Quem sou eu? Eu não tenho dinheiro pra bancar tudo isso. As pessoas que tão comprando a rifa, as pessoas que sempre me ajudaram com o TED, que continuam me ajudando até hoje, entendeu? As pessoas que entraram agora novo na minha vida, que tá me ajudando, que tá acreditando no meu trabalho, confiando na minha honestidade, no meu caráter. Que essa é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Porque o leito da morte do meu pai, meu pai me pegou no ombro assim e falou, eu não tenho nada na minha vida. Não te dei nada na vida, mas dei meu nome, que significa caráter. Honre o seu nome. E é isso que eu tô fazendo, gente. Querendo ou não, eu tô lidando com o dinheiro dos outros. Eu acho que a gente tem que ser o mínimo, mínimo, honesto e ter caráter, sabe? Pra você continuar o seu trabalho e não perder a credibilidade que você ganha. Porque uma bola fora que você dá, acaba toda a sua credibilidade num segundo, entendeu? Só que pra gente conquistar essa credibilidade, pra eu conquistar essa credibilidade que eu tive, eu tive que passar tudo aquilo que eu passei com o TED durante quatro anos. E é uma luta diária. Porque uma vírgula errada no eu colocar na frase, eu posso... Muda tudo o texto. Muda tudo o texto, você tá entendendo? Então assim, é uma luta diária. Eu tenho que manter sempre firme e forte e sempre honesta. Quero mais agradecer a Marilda, a Agama, que tá dizendo o seguinte. Minha irmã. Deus abençoe a minha irmã. Se cuida, viu? Parabéns pelo amor aos animais. Obrigada, minha irmã. Avisa a mãe que eu tô chegando. Vixe, a minha velha tá brava. Eu vi a mensagem dela no WhatsApp. E mandar um beijo pra Rosana, né? Rosana, Rosana. Que tá ali no seu dia a dia, né? Porque tem que ter uma parceira boa mesmo, né? Tem, ela é. Pra aguentar o tranco. Ela fala, não sou protetora, não gosto de bicho, mas já adotou gatinho, adoro meus gatinhos, já resgatou gato, vai nos resgates comigo. Ela fala, ah, mas você só fala de bicho? Só, só fala de bicho. Mas quando pedem ajuda pra mim, vai, vai, vamos, 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 vamos. Vamos salvar os bichinhos. E a mamãe também, né? Que tá sempre ali do lado também, né? A mamãe, minha mãe tenta me puxar, segurar o freio, mas não consegue não. Gente, obrigado por você ter nos acompanhado. Olha, se tem uma outra coisa que você pode nos ajudar, Ah tá, se tem uma outra coisa que você pode nos ajudar, é você curtindo e compartilhando, não só com os seus amigos, quanto aos grupos da qual você participa. Porque às vezes você não pode, de repente, participar contribuindo com a rifa, tão pouco, às vezes você pode ter a disponibilidade de ir até o brechó lá pra botar uma moeda no cofrinho. Mas se você compartilhar esse vídeo, com certeza, talvez você estará sensibilizando algumas outras pessoas que também, né, às vezes vão se sensibilizar e vão poder ajudar, então, a Silmara e tantos outros potretores. Então, se você compartilhar, você já está contribuindo e muito, porque muitas pessoas passarão a conhecer, pra quem não conhece ainda, o trabalho da Silmara como protetora. Então, por gentileza, faça isso pela gente, compartilhe, pra que a gente possa ter um maior número de visualizações e que mais pessoas possam conhecer o trabalho da Silmara e contribuir pra que ela possa amparar a tantos outros animais. Não só esses que estão ali na fila no momento, mas tantos outros animais que virão. porque a cada dia aparece um novo caso. Não é isso, Silmara? Não a Silmara, mas nós salvarmos os animais. Exatamente. Silmara, quero deixar esse presente pra você. É um microfone que representa o nosso... Eu tenho um pequenininho, já tinha ganho um pequenininho. Esse é grandão, tá aumentando, hein? Qualquer dia tá cedo. Nilton, só agradecer você, meu amigo Gilberto também. Cara, sem palavras. Que isso. Obrigado mesmo, coração. Se a gente tiver alguma rifa, alguma coisa, algum evento, assim como você viu, nós estamos anunciando do Alessandro, traz pra gente, ah, tem uma nova rifa, ah, vamos anunciar aqui pra você. Gente, só tem que ter em mente uma coisa, não é o protetor que você tá ajudando, a pessoa do protetor, é o animal. Exatamente. Entendeu? É o animal. Exatamente. O seu coração tá voltado a ele, não é... Não adianta um protetor que... É incrível isso, porque não existe... É muito raro a união entre protetores, sabe? É uma coisa assim, me chega a doer no peito, porque, putz, se a gente luta por um único caso, um único foco, um único objetivo, que é salvar o animal, levar o bem-estar ao animal, por que que um protetor tem que boicotar o outro? Não, gente, você não tá boicotando o protetor, você tá boicotando o animal. Verdade, é verdade. Você entendeu? Você não pode ter rincha, cara. Você não pode ter briga com o protetor. Você tá prejudicando o animal, você não tá prejudicando a pessoa do protetor. Verdade. É muito... É lamentável isso, porque tá, infelizmente, é uma dura verdade, tem que ser falada, entendeu? Porque hoje ninguém... É muito chato isso. Tá tendo rivalidade entre protetores. Isso não pode, né? Entendeu? Não pode, gente, não pode, porque nessa rivalidade a gente prejudica os animais. Exatamente. Tem que ter a maior união possível. Tem que ter união. Andar todos de braços... Exato. De mãos dadas, exatamente, pra amparar os animais. Hoje, protetor não tem como ajudar um outro protetor financeiramente. Entendeu? Mas, poxa, gente, deixa o protetor trabalhar. Exatamente. Não precisa ficar falando. Mas você tem como fazer o seguinte, um beijo a todos os protetores, porque vocês não são uma pessoa, vocês são uns anjos, né, que ajudam os animais. Então, todos os protetores, cada protetor, independente do seu segmento, né, que, por exemplo, o próprio Jefferson, né, ele é um protetor diferenciado de você. Diferenciado. Cada um no seu requisito. Cada um, o Jefferson, ele faz questão de alimentar só, porque ele não tem esse trabalho de poder fazer o que você faz, de levar, levar no veterinário. E ele sempre fala assim, eu falo, eu não sou um protetor, eu ajudo os animais, né, eu sou um... Cada protetor tem o seu modo. Exatamente. Mas não importa o que é o modo. A finalidade é uma, salvar o animal. Salvar o animalzinho. E levar o bem-estar pra ele. Um beijo a todos os protetores e parabéns, Mara, por esse trabalho maravilhoso que você nos presta, tá? Gente, amém, obrigado. Deus é que manda e Deus deu a missão pra gente, né? Então, vamos cumprir pelo menos com honra. Beleza. Amanhã vamos receber aqui, sabe quem? O Lex. Olha aqui. Ele já esteve aqui no programa, tá? Mas você sabe que o Facebook às vezes dá umas mancadas com a gente, né? E no dia que ele veio, ele levou o programa em dia. Mas não foi... Eu não me senti satisfeito de ter um entrevistado, porque deu uma diferença de imagem e som, né? Sim, ficou atrasado. Eu não me dei por satisfeito e quando eu quero um entrevistado, eu quero que ele fale realmente sobre o trabalho dele, né? Esse menino tem valor, viu? Esse menino tem um talento, moleque, eu digo assim, no maior respeito do... Ele não, lógico. Esse jovem, né? Tem um talento maravilhoso, é artista da cidade de Mauá e amanhã eu quero fazer questão de mais uma vez poder apresentar aqui o trabalho dele e agora da entrevista que ele deu pra gente. Até o dia de hoje já trouxe, tem muitas novidades aí pra gente. Então, amanhã nós estaremos recebendo ele aqui, tá bom? Pra você que nos acompanhou, não esquece, curta, compartilhe com os amigos. Deixa o finalzinho mais um recado pra... Tem mais um recado? O Gil não me deixa encerrar aqui o negócio. É a da Marilza, é isso? Deixa eu ler. Ah lá, então é isso. Marilza, beijos, minha irmã. Eu choro toda noite inteira mesmo. Ah, Marilza, deixa de drama. Obrigada, minha irmã. Fica com Deus. Avisa a mãe que já já eu tô em casa. Isso. Fala pra ela preparar a gente que daqui a pouco eu vou lá chutar também. Mentira. É. Fala pra ela.